Bom dia para todo mundo. É uma satisfação estar participando junto com o Emar, com o Eduardo, com a Fernanda, com o Antônio, Megali, dessa atividade, do processo que estão tentando construir desse instituto, acho que vai ser um... Já demonstrou que faz falta espaços desse tipo, fora da universidade ou dos sindicatos, mas que possam juntar ambas as partes para fazer essa discussão. Bom, eu vou apresentar os nossos participantes da mesa. Primeiro aqui ao meu lado, já está o companheiro, posso chamá-lo de companheiro, porque nós chegamos à conclusão que nos conhecemos há 30 anos, companheiro Carlos Tomada, que tem uma longa trajetória de assessoria e de trabalho com sindicatos na Argentina. Antes de ser ministro do trabalho, ele foi assessor de sindicato há muito tempo, participou da elaboração da Declaração Socio-Laboral do Mercosul e foi o ministro de trabalho mais longevo, eu não diria só da Argentina, acredito que em toda a América Latina, acho que fora Cuba, é o ministro de trabalho com mais tempo, porque foram três mandatos do governo Kirchner e Cristina, e ele esteve à frente do Ministério, e o que eu posso dizer de importante, não é só a pessoa dele, mas a importância do trabalho que a equipe fez e a valorização que teve o Ministério do Trabalho, porque tanto na Argentina como aqui, era um ministério muito devaluado, não sei como está hoje a situação, mas ele conseguiu recuperar o papel do Ministério do Trabalho, eu sempre tive muita inveja de ver o trabalho deles na Argentina. Bom, eu quero chamar aqui para a mesa o nosso recém-amigo Francisco Trillo, é Trillo ou Trígio? Trígio. Trígio Párraga. Francisco é advogado, professor em Direito de Trabalho e Segurança Social na Universidade de Castilha de la Mancha, Espanha, e pesquisador sobre negociação coletiva e salários na Europa. E um excelente escritor, porque já tive a oportunidade de ler o trabalho que ele escreveu, muito bom. Como debatedores, teremos, além da minha pessoa, Mauro Menezes, que é também advogado, sócio-diretor do escritório, Roberto Caldas, Mauro Menezes e advogados, mestre em Direito Público pela Universidade de Pernambuco. E outro, o terceiro debatedor, companheiro Jacir Afonso, que eu tenho muita satisfação de convidar a mesa, um grande dirigente sindical, não só porque tem 1,90m de altura, mas que tem uma trajetória importante no movimento sindical, foi diretor de sindicatos bancários, foi tesoureiro da CUT, foi secretário de organização da CUT, e agora ele tem múltiplas funções, mas continua com uma atividade grande na política e nos sindicatos, e vai participar como debatedor dessa mesa. Bom, nós vamos começar pela Argentina, afinal o papo é argentino, tem a prioridade atualmente, e você tem 30 minutos para falar. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Eu vou tentar falar devagar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela atenção dos organizadores do Instituto Lavoro, LBS Associados, especialmente em Mar Novercio, por suas palavras de ontem, e esta querida histórica companheira Silvia Portela, de tantas andanças. É uma satisfação ter ouvido juristas como Gianni Arrigui, Platov, e agora estar aqui com o representante dessa querida Universidade de Castela-la-Mancha, companheiro Trilho, e, é claro, todos os expositores brasileiros que fazem parte, de forma indispensável, da estrutura deste seminário, que nos permitiu, é claro, aprender, como sempre acontece quando a gente compartilha experiências, cada vez mais parecidas, não é verdade? porque às vezes em tempos diferentes, na Europa, na América, mas eu acho que como as coisas estão acontecendo agora, será simultânea a nossa etapa de experiências em tempo real, não é verdade? gostaria de fazer um agradecimento também aos que estão atrás desta organização, por exemplo, a Fernanda, o Antônio, esse backstage, né? Todo seminário tem um backstage que permite que ele funcione com sucesso. também quero agradecer adiantadamente aos tradutores e a vocês todos, os dirigentes da CUT, os profissionais aqui presentes, os quadros sindicais, a quem agradeço a presença e a expectativa de que possa haver uma contribuição de uma experiência latino-americana. A Argentina é um país com uma longa história de presença sindical e longo exercício da negociação coletiva. Isso não é necessariamente nem positivo nem linear, mas existe uma longa experiência disto na Argentina. Para vocês terem uma ideia, os níveis de filiação na Argentina oscilam entre 30% e 40% dos trabalhadores e, em termos de negociação coletiva, entre 60% e 55% dos trabalhadores estão cobertos por convenções coletivas e 93% desses trabalhadores estão cobertos por negociações coletivas por setor de atividade. Portanto, agora, 10 da manhã aqui, 11 da manhã em Buenos Aires, na Argentina ainda existe negociação coletiva centralizada por atividade e assinada pelo sindicato reconhecido como protagonista. Não é um sindicato predominante reconhecido. Eu gostaria de abordar a questão que nos ocupa hoje de uma perspectiva que atravessa ou que cruza a negociação coletiva com a política, porque eu acho indispensável e acho que é um dado do qual a gente não pode escapar e não poderá escapar de agora em diante, que é que a negociação coletiva pode ser definida de distintas formas, como um dos instrumentos centrais da ação sindical ou como o processo que regula de forma conjunta as relações de trabalho de um país. Mas também poderíamos pensar na negociação coletiva como a institucionalização da velha e querida luta de classes. É uma outra leitura possível. Podemos nos perguntar se o desenvolvimento da negociação coletiva e a sua estrutura, dependendo de qual for, marcam a temperatura do sistema de relações de trabalho. Quando eu digo temperatura, eu me refiro ao perfil, às características das relações de trabalho, no que Oscar Armida dizia, um sistema de relações trabalhistas mais justo ou menos justo, mais inclusivo ou menos inclusivo, mais ou menos democrático. Então, a pergunta é, a negociação coletiva pode ser a temperatura dessas características das relações de trabalho? Também podemos nos perguntar se ela é um termômetro das relações capital-trabalho. Não esqueçamos de quem são os atores da negociação coletiva e quais podem ser seus conteúdos, os mais primitivos ou os mais desenvolvidos. A negociação coletiva pode negociar a participação nos lucros das empresas ou sobre a jornada de trabalho nos seus extremos. E, por último, outra pergunta que não pode estar ausente é se ela continua tendo vigência na negociação coletiva e do que depende essa vigência. Este é um conjunto de perguntas que, é claro, eu não vou responder nenhuma, porém, vou tentar guiar a minha intervenção por elas. E eu gostaria de me aproximar do tema, como aconteceu com os companheiros juristas da perspectiva argentina do meu país, porque acredito que, como todos fizeram reproduzindo a velha frase pintando um dia você vai pintar o mundo, porque acredito que de jornadas como esta nós também tiramos as semelhanças e as diferenças ou o porquê das trajetórias diferentes e, para começar, eu diria que não posso deixar de associar a negociação coletiva com a tipologia de governo democrático ou ditadura ou associar a negociação coletiva com a força política que está no governo. Para dizer claramente, falando da Argentina, no nosso país quando houve ditadura foi suprimida a negociação coletiva e quando houve democracia funcionou a negociação coletiva. É assim. Não há matizes nisso. Com ditadura não há negociação coletiva e na democracia há negociação coletiva. No entanto, mesmo na democracia quando houve governos populares para dizer de uma forma ampla, houve desde o início da negociação coletiva do nosso país nos anos 40, se desenvolveu com este tipo de governos e se fortaleceu com este tipo de governos populares. Já quando tivemos governos de direita ou neoliberais, a negociação coletiva foi condicionada, restringida ou limitada. E isto definitivamente marca não apenas um dado da realidade, mas diz muito para nós também sobre o futuro da negociação coletiva. antecipando um pouco o fechamento da nossa conversa. Na Argentina, embora existam antecedentes prévios a 1945 de negociação coletiva, a negociação coletiva a partir de 1945 e 1955 tem um importante desenvolvimento alcançando todos os trabalhadores. Depois do ano de 1955 até o ano de 1985 praticamente teve práticas espasmódicas de negociação coletiva porque passávamos de ditaduras a democracias muito restringidas, então ela não acabava de se desenvolver plenamente. E de 2003 a 2015 sim, vivemos o único período de 12 anos contínuos de negociação coletiva, está certo? Então, a Argentina tem uma vigência da negociação coletiva de 60 anos, mas com uma prática espasmódica e permanente e sustentada apenas nos primeiros 10 anos e nos últimos 12. esta visão etapista por etapas da negociação coletiva tem certa semelhança com a experiência europeia no sentido de que houve uma etapa dos anos 60 até meados dos anos 70 de forte desenvolvimento da negociação coletiva nos anos 80 e 90 com uma negociação coletiva mais de adaptação adaptativa pela classificação de alguns autores e por último no século 21 na Europa atravessando uma etapa de claras dificuldades acho que ontem isso ficou claro e o Gianni nos ilustrou abundantemente sobre isso é claro que para fazer este tipo de comparação devemos ter clareza que temos sistemas produtivos muito diferentes da Europa o impacto da globalização é diferente na América e na Europa e o processo de integração econômica da Europa está muito longe dos nossos mornos processos de integração da região aqui mas há uma coisa que eu quero assinalar porque também antecipa as nossas conclusões aqui e é que na Europa do pós-guerra e na Espanha pós-franco pós-franquismo obviamente aconteceu que houve uma grande desconfiança sobre o papel do Estado nas relações trabalhistas por razões compreensíveis derivadas do que significou a intervenção do Estado anteriormente durante esses períodos e também porque implicava de modo geral algum tipo de restrição ao desenvolvimento dos fatores sociais já na Argentina diferentemente aconteceu ao contrário sempre que o Estado esteve nas mãos de governos democráticos e populares foi promovida a negociação coletiva e foi consolidada como instrumento por excelência de consolidação das relações trabalhistas temos uma aproximação a relação com o Estado e isso é histórico não é de hoje é muito diferente na Argentina em relação à Europa eu vou me centrar agora nos últimos 32 anos de recuperação da democracia depois da ditadura cívico-militar no nosso país 32 anos marcados pelo relançamento da negociação coletiva depois de 4 ou 5 anos após a recuperação da democracia as restrições que ela sofreu com as políticas neoliberais dos anos 90 e o relançamento da plena negociação coletiva a partir de 2003 o que aconteceu a partir de 2003 e agora estamos falando da Argentina contemporânea por um lado teve início um período onde foram impugnados todos os pressupostos neoliberais que haviam dominado muito fortemente o nosso país o país foi um laboratório de experimentação das mais selvagens políticas neoliberais da região e estou me referindo concretamente ao nosso presidente dos anos 90 Carlos Menem era o melhor aluno do FMI em 2003 tivemos o fim do estímulo à flexibilidade e emocionadamente neste país não posso deixar de recordar nestes dias quando na primeira reunião do G20 Lula e a nossa presidenta Cristina Fernandes de Kirchner se opuseram ao aparecimento da palavra flexibilidade nos documentos do G20 ou seja anos depois dos anos 90 ainda as economias principais do mundo pretendiam continuar insistindo com a flexibilidade como remédio para a crise de emprego que estava tendo início como resultado da crise financeira crise da que ainda não saímos que pareceria já ter deixado de ser uma crise financeira para ser uma crise econômica mas quando o tempo vai passando e as coisas não mudam nós vamos concluir que foi uma crise apenas de emprego essa crise ou esse susto do mundo o Lula pegou e quero aqui fazer minha homenagem meu reconhecimento minha solidariedade aqui junto com a nossa presidenta eles se opuseram ao avanço da flexibilidade e conseguiram manter isso e eu suponho que na reunião deste ano esse termo vai voltar a aparecer nos documentos do G20 obviamente e eu digo isso porque essas coisas às vezes não se conhecem e elas têm um efeito simbólico muito importante e não é um fato menor que a palavra flexibilidade volte a aparecer no G20 e certamente como diz a Silvia a proposta pelo presidente do meu país outro dado que eu acredito que é necessário colocar em contexto a partir de 2003 é o fortalecimento das políticas de estímulo ao mercado interno e toda política de fortalecimento do mercado interno implica que eu estou fazendo com isto ainda nos ouvidos estou falando sozinho eu estava me ouvindo traduzido estou muito compenetrado o fortalecimento então do mercado interno requer necessariamente colocar as políticas de renda no mesmo nível das políticas tradicionais da economia monetária e fiscal quando falo de política de rendas rendimento eu estou falando de políticas de emprego salário e seguridade social essas políticas de renda em tempos neoliberais são sempre subordinadas ao equilíbrio ao que eles chamam de macroeconomia e nós acreditamos que nesse equilíbrio deve entrar também a política de renda porque se tivermos em conta essa política de renda ao tomar as decisões econômicas podem ser fiscais monetárias ou de qualquer tipo as decisões serão diferentes porque devemos alcançar também o equilíbrio com a criação de emprego com a melhora dos salários e a proteção social em terceiro lugar esse foi um processo de recuperação salarial através da negociação coletiva e foi um instrumento fundamental através da política de salário mínimo gerando então uma melhoria na distribuição da renda no nosso país as cifras da distribuição da renda começaram começaram a mudar na Argentina e houve um maior equilíbrio é verdade também e essa é outra característica que houve a centralidade das lutas das reivindicações em função do crescimento econômico de uma redução do desemprego e de um restrito comum sem dúvida deve ser um irrestrito respeito ao direito de protesto não só do direito de greve mas de todas as medidas de ação direta isso virou um aspecto central nesse aspecto por fim a crise de 2008 a crise mundial gerou um grande impacto na Argentina foi tomada a decisão política na Argentina de proteger o emprego apesar da crise e isto gerou então um aprofundamento da luta pela distribuição neste contexto e ligado ao que estamos mencionando eu gostaria de frisar que nesse processo a partir de 2003 houve uma progressiva e sistemática ampliação do âmbito da negociação coletiva porque a negociação da Argentina chega aos trabalhadores públicos e privados na Argentina ampliou ainda mais o alcance dos trabalhadores do setor público criou-se uma comissão de trabalho do setor agrário que começou a estipular salários de forma tripartite para os trabalhadores do campo posse em andamento a paritária nacional dos professores pela primeira vez na Argentina de forma bipartite entre o Estado e os professores no país inteiro há ainda uma negociação coletiva de atividade docente através de uma comissão paritária docente e naturalmente a partir de 2004 de forma anual reúne-se o conselho do salário mínimo integrado por representantes dos empresários e de trabalhadores de todas as centrais sindicais e é estipulado o salário mínimo no nosso país isso se ampliou a outro âmbito não apenas ligado aos salários foram criados também conselhos tripartites por setor em matéria de formação profissional isso significou então que houve uma clara opção por decisões políticas pro labor nessa época não foram apenas não partiram apenas do poder executivo mas também do judiciário o poder judiciário e o parlamento acompanharam esse processo de recuperação da centralidade do âmbito do trabalho não só em termos salariais mas também em termos de ampliação de direitos e de extensão da cobertura por exemplo foi criada a lei de trabalhista para as empregadas domésticas que significou uma melhora um importante registro de trabalhadores a formalização a formalização desse setor de empregadas que era um setor que estava muito atrasado isso também aconteceu com os trabalhadores rurais em matéria de registro também foram emitidas leis para controlar os sistemas de estágios e de pessoas que trabalhavam em agências era um setor onde havia não havia regras muito claras isso foi regulamentado através de leis eu mencionei as sentenças judiciais porque foram muito importantes tanto em matéria da proteção ao direito do trabalho como em matéria de liberdade sindicais foram otorgados mais direitos aos sindicatos inscritos é uma diferença dos sindicatos que tem personalidade jurídica e também foi restabelecido o princípio que já havia na Argentina e que tinha sido cancelado em 90 sobre a subcontratação a solidariedade na terceirização a Argentina sempre teve um esquema de solidariedade entre o contratante e o contratado e nos anos 90 a justiça acabou com isso em linha com as políticas dominantes mas nos últimos tempos voltou a aplicar essa regra que para nós parece indispensável tudo isso significou não só um crescimento da sindicalização mas um fortalecimento do papel dos sindicatos foi ampliada a cobertura e a extensão deles foram criados milhões de postos de trabalho e foram sendo incorporados majoritariamente ao trabalho registrado ou seja formal com carteira assinada que papel teve o Estado nesse processo você sabe bem não sei se você sabe mas na Argentina o Estado tem um papel importante na negociação coletiva por um lado reconhece os atores ao conceder que o registro sindical a um sindicato reconhece que ele tem capacidade de assinar um convênio coletivo e também o Estado constitui as unidades de negociação portanto também reconhece de alguma forma o setor empregador embora a dinâmica do setor empregador seja muito diferente mas ao formar essa unidade de negociação de alguma forma está dizendo bem vocês são os sujeitos que estão habilitados para fazer isso por outro lado que é muito importante o Estado homologa as convenções coletivas de atividade a homologação implica na extensão erga omnes na extensão dessa convenção para todos os trabalhadores de uma determinada atividade estejam ou não filiados ao sindicato e as empresas que façam ou não parte da Câmara se a assinatura da convenção metalúrgica é assinada pela Câmara dos Metalúrgicos pelo sindicato a UOM o sindicato dos metalúrgicos essa convenção é aplicada a toda atividade metalúrgica da última oficina até a maior empresa metalúrgica do país nesta época também teve um papel muito proativo em matéria de política salarial é verdade é também que o Estado nessa etapa recuperou o seu papel de mediador de conciliador o papel de arbitragem não que ele fosse um árbitro imposto mas o Estado interveio na negociação coletiva sobretudo quando havia conflitos entre as partes quando a convenção era assinada de forma direta bem o Estado não tinha nada a dizer mas quando havia algum conflito ele intervinha e age através do seu papel de mediador e nesse sentido houve uma grande atividade exercida pelo Ministério do Trabalho nem tudo é uma maravilha nem tudo é definitivo eu quero dizer que nem tudo é definitivo porque na Argentina alguns acreditavam que tudo isso era irreversível e aqui vale o que disse Romagnoli Humberto Romagnoli citando-lhe a um Caen o direito do trabalho é como se fosse Penélope tese de dia e destrói tudo pela noite eu acho que estamos entrando numa etapa de acabar com o que foi ter sido durante o dia essa famosa irreversibilidade na verdade não existe a mudança no nosso país a mudança de direção política significa implica uma mudança também na direção na qual se seguia no tocante a negociação coletiva e outras instituições do mundo do trabalho eu disse antes que nem tudo era uma maravilha e que também é verdade que a negociação correntina na Argentina por exemplo se centrou muito na preocupação pela recuperação do salário como era o mecanismo por excelência para melhorar a distribuição de renda o primeiro que era determinado e praticamente a única coisa determinada eram os novos níveis salariais de cada ano esta negociação coletiva que é basicamente de atividade isso não quer dizer que também não haja negociações coletivas nas empresas existem quando é possível mas basicamente é de atividade de categoria eu posso dizer então que o nível o nível de negociação da cúspide o nível de intervenção sindical não era o mesmo em nível da cúspide que as relações trabalhistas na empresa as relações na empresa conservam ainda alguns vestígios autoritários dos empresários ou seja em determinadas empresas o empresário ainda tem uma política de recursos humanos na qual decide de forma discricionária tudo inclusive fora da lei em muitos casos ao contrário de outras empresas que já incorporaram ou tornaram a incorporar políticas de relações do trabalho ou seja onde há um diálogo com as comissões internas com a representação sindical da empresa de uma forma de regulação conjunta é verdade também que houve pouco desenvolvimento da estratégia sindical em matéria de novos conteúdos da negociação coletiva eu acho que neste âmbito poderíamos ter avançado mais não é que não houve melhoras de diversos tipos daquilo que era aplicado na empresa mas eu acho que teria sido possível avançar mais subsistir alguma desconfiança entre as partes e basicamente por um motivo que é a tensão política excessiva que havia sobre a negociação coletiva as paritárias como são chamadas na Argentina as paritárias que eram desenvolvidas no primeiro semestre de cada ano geravam uma atenção muito intensa porque isso definia também uma das variáveis fundamentais da economia Argentina tinha níveis de inflação tinha uma luta distributiva importante por isso havia uma tensão uma grande pressão uma grande pressão sobre as paritárias e isso gerava desconfiança entre as partes também acredito por fim mas isso não é menos importante que o verdadeiro limitador da negociação o que limitou a negociação coletiva na verdade foi um índice de trabalho não registrado não formal que fez que embora tenha recuado bastante a taxa de informalidade era mais de 50% isso foi reduzido nesses anos a 30% mais 30% continua sendo um nível muito alto portanto isto gera um dualismo uma situação que limita a aplicação da convenção coletiva porque esses trabalhadores eles não têm acesso a essa convenção a convenção coletiva teve limites mas não limites que tem a ver com o enfraquecimento sindical ou por normas que impedissem a negociação o limite chegou pelo trabalho informal esse foi o limite que houve e diante disso eu acho que esta é uma das grandes discussões que serão realizadas a partir de agora no mundo já que o Papa foi tanto mencionado eu não menciono tanto ele o Papa Francisco mas bem é argentino é verdade já que tem uma atitude trabalhista mas tem outra preocupação fundamental que tem a ver com isso e eu não vou me meter nisso só estou mencionando que é a questão do amplo mundo dos trabalhadores informais mundo formado no mundo inteiro por trabalhadores precários por trabalhadores não registrados sem carteira por trabalhadores da economia social popular cooperativas não as cooperativas da Emília România outro tipo de cooperativas um pouco mais primitivas esse mundo se depara com o desafio que eu bem insisto nós vamos ter que nos meter no meio disso e aí começarão as discussões para saber se negociar as condições de trabalho reduzir essa discussão para reduzir os direitos de todos e isso vai ter que ser feito ou nós vamos entrar então numa etapa de cortar a ligação com o trabalho formal como articulador bem eu preciso de mais dez minutos já estava terminando meu tempo estou pedindo mais dez minutos bem o que aconteceu agora na campanha nós dizíamos eles vêm pelo trabalho à direita na Argentina depois de ter recomposto a aliança entre a mídia e judicial entre as grandes corporações no nosso país depois de todos esses anos consegue passar a ofensiva e bom ganham as eleições sem dúvida ganham as eleições eu posso dizer isso posso dizer que foi por muito pouco mas enfim ganharam e nós perdemos na campanha nós dizíamos que eles iam se ocupar do trabalho na verdade um dos terrenos centrais de disputa do novo governo tinha a ver com o trabalho em nove meses reduziram os salários cortaram direitos aumentaram o desemprego com o objetivo óbvio final de enfraquecer os sindicatos porque o objetivo do governo é reduzir os salários o objetivo primordial do governo é esse e eu receio que o de Temer também seja esse esse seja o seu objetivo eu não discuto que está o papel dos direitos humanos o lançamento de uma ressituação das negociações internacionais várias outras coisas mas o objetivo central da ofensiva da direita na América Latina tem muito a ver com uma volta para trás das políticas de redistribuição porque as políticas de redistribuição de renda implicam políticas que modificam a relação de forças e modificar a relação de forças neste momento para a direita é o principal o principal objetivo o objetivo fundamental porque eles querem voltar a América Latina de 1930 no caso da Argentina querem voltar a Argentina do centenário de 1910 onde ainda não havia voto universal não havia sindicatos não havia nada tinha uma lei de residência para expulsar os estrangeiros que não se comportassem direitinho assim era a Argentina de 1910 e eu digo isso com conhecimento de causa querem fazer uma Argentina atraente para os investimentos e todos sabemos o que quer dizer isso quando se pretende criar um país atraente para os investimentos quando um país é atraente para os investimentos é negativo para o salário e para o emprego sempre sempre além disso porque na Argentina há uma disputa por uma maior rentabilidade empresarial e por uma livre disposição do excedente na Argentina para fazer parte dessa reconfideração essa reconfideração brutal é um câmbio uma mudança de regime não de governo que aconteceu na Argentina pretende-se então voltar digamos que os que mandem possam dispor livremente sem nenhum tipo de restrições do excedente para dizer isso em números em cifras o salário o salário perdeu 11% em nove meses uma perda que a esta altura eu considero irreparável pela forma como serão realizadas as negociações coletivas e o desemprego voltou a chegar aos dois dígitos nos grandes centros urbanos a Argentina tinha saído dos dois dígitos há mais de dez anos tudo isso é acompanhado por um discurso do presidente curiosamente o presidente fala da questão laboral trabalhista tem outros temas que poderiam ser importantes mas ele insiste nesse assunto e ele ele apresenta as coisas a partir do bom senso ele fala para as pessoas comuns e diz que na Argentina há um abuso em matéria de licenças que na licenças médicas que na Argentina há muito ausentismo que é preciso trabalhar mas ou seja isso significa ampliar a jornada de trabalho e na verdade há muitas greves portanto bom é preciso descontar os dias parados pela greve e também temos de nos adaptar à realidade e portanto é preciso descentralizar a negociação coletiva este é o discurso do presidente que ele fez no dia do trabalho no dia da criança no Halloween e podem escolher a data que quiserem porque se vai ser sempre o mesmo discurso do presidente Macri mas ele não está sozinho nisso como aqui e em tantos outros países a mídia desempenha um importante papel a favor do presidente e nesse momento não sabemos se aqueles que escrevem os editoriais dos jornais eles escrevem o que o presidente pensa ou o que os jornais querem que o presidente faça e que não erre nosso presidente se chama Maurício Macri Maurício é por aqui por aqui com essas mesmas palavras não é uma brincadeira mas estou falando sério é preciso reformar o modelo de negociação coletiva impondo a negociação por produtividade levando em consideração os limites e possibilidades de cada empresa é preciso dar prioridade as convenções da empresa acima dos convênios por categoria é preciso eliminar a homologação administrativa porque essa homologação também controla os direitos e portanto se ela for eliminada se essa homologação for eliminada é possível negociar abaixo da lei senão isso é impossível e isso não era possível fazer antes é preciso tudo isso é acompanhado de muita flexibilidade nas relações individuais de trabalho muita flexibilidade nas relações individuais é como se falássemos de muito sal um pouquinho de azeite um pouquinho de limão muita flexibilidade com multifuncionalidade porivalência e jornada flexível eliminar a indenização por demissão não é suficiente que haja um dos sistemas mais flexíveis de demissão em comparação com a Europa eles querem eliminar a indenização por demissão reduzir as cargas sociais reduzir a presença das autoridades do trabalho nacionais e estaduais e termina assim esta reforma pode levar a Argentina ao primeiro mundo vamos abandonar a convenção coletiva por categoria e vamos passar a convenção de empresas que é mais realista isso dizia esse artigo por isso eu digo que nós vamos nos encontrar várias vezes porque é verdade eu nem diria que isso é uma novidade isso faz parte do núcleo central do pensamento capitalista que está na moda e que está fazendo estragos na Europa nos últimos 20 anos e busca enfraquecer os sindicatos acima de tudo eu já vou terminar bem eu não vou falar então da negociação coletiva o que concretamente querem fazer em matéria de negociação é terminar com a negociação coletiva por atividade também não podem acabar com tudo ainda há alguma limitação mas eles querem fazer negociações coletivas cupular onde os sindicatos os grandes sindicatos as grandes empresas estabelecem um aumento salarial geral e então deixar de lado a negociação coletiva a negociação média com essa negociação por atividade então vão passar diretamente a negociação por empresa e dizem o aumento salarial é de 10% porque a inflação é de 10% 10% então se alguém quiser receber mais vai negociar com a empresa diretamente com a empresa e portanto como todos sabemos acaba-se dessa forma com os laços de solidariedade a negociação coletiva por empresa o principal dano que produz é que o trabalhador não se preocupa apenas com os problemas da empresa mas também com o departamento no qual trabalhe esqueçam-se da solidariedade coletiva isso já deixa de existir eu vou terminar então para relativizar um pouco eu gostaria de citar um mestre no direito do trabalho Mantini italiano que dizia a negociação coletiva pode muito porém não pode tudo é verdade não peçamos a negociação coletiva o que a política não pode dar a negociação coletiva é indispensável é verdade que também é indispensável que os sindicatos adquiram consciência daquilo que está em jogo uma consciência real começando pelos do meu país sem dúvida porque está em jogo tudo isso que é o futuro dos sindicatos no mundo e nas relações do trabalho estávamos falando antes do capitalismo concentrado está claro que o que está acontecendo na Europa e eu digo isso com muito respeito e cuidado é que essa parceria essa nova aliança entre o capitalismo a mídia a justiça e o capital financeiro está pensando vamos falar claramente agora está pensando de que forma o que ontem contou Johnny eu acho que isso tem a ver com essa questão estão pensando até onde arrasam e não estão preocupados com nada não há legislação bom então vão dizer bem acabou tudo é por atividade ou é com a empresa e quem não gostar bem eu acho que isso também está acontecendo na França na Argentina ainda bem acabamos de sair de 12 anos onde aconteceu o que eu já cometei há alguns limites objetivos ainda hoje por isso disse hoje às 10 da manhã ainda há esses limites estou terminando mas eu digo ainda porque essa situação que nós temos atualmente na Argentina acabaria-se no próximo ano e aqui voltamos à política se no ano que vem nas eleições democráticas a direita torna a ganhar a partir desse momento a ofensiva será totalmente diferente não serão respeitadas as institucionalidades porque elas serão legitimadas portanto como fechamento duas conclusões a primeira delas é que esta erosão vivida pelo mundo das relações do trabalho atualmente nem essa erosão nem a precarização por favor incluem componentes necessários e inevitáveis que dizem que parece que dizem que o mundo deve ser assim é como se fosse uma coisa estrutural nos processos de desenvolvimento que essa erosão e essa precariedade fazem parte disso eu acho que há diferentes alternativas e essas alternativas diferentes passam pelo fortalecimento da capacidade estatal para intervir e orientar essa nova etapa e enfrentar os novos desafios que como eu disse tem a ver com a precarização as novas tecnologias a partir da política é preciso encarar essas questões a partir de uma política porque eu acho que só recuperando o poder político que está nas mãos de governos populares haverá futuro para a negociação coletiva que tanto quisemos que tanto respeitamos a negociação coletiva protetora reguladora da organização do trabalho que é uma coisa que já esquecemos e sobretudo um instrumento democrático insubstituível para melhorar a distribuição da renda muito obrigado e desculpem por ter excedido o meu tempo eu ainda comando a mesa por favor que é isso pensando que a situação da Espanha que tem uma tradição fortíssima no movimento clínico também passa momentos bastante difíceis você tem 30 minutos 5 a mais de prorrogação e não 10 que nem a tomada são 30 minutos como os do companheiro que me antecedeu ou 30 minutos de verdade muito bom dia a todas e todos eu vou tentar me ajustar ao tempo porque eu não tenho tantas coisas interessantes para contar como o Carlos tomada mas também porque é verdade que a participação durante o debate é o que mais pode enriquecer este tipo de encontro então eu vou me centrar vocês sabem que esses professores universitários são especialmente mentirosos nisso a gente começa dizendo que vai se ajustar ao tempo e depois é mentira eu vou dizer isso por segunda vez e vai ser mentira e na terceira finalmente eu vou ter que concluir mas eu vou tentar me ajustar ao tempo primeiramente gostaria de agradecer o convite para participar neste evento porque acredito que é um tema transcendente não só no âmbito das relações trabalhistas mas num âmbito mais amplo como assinalou Carlos Tomada que é um âmbito político e da democracia em última instância e poder participar então de um evento como este numa plateia tão reconhecida e companheiros tão formados na matéria é uma grande satisfação eu começarei com um percurso breve como foi feito aqui sobre a Argentina assinalando que a situação atual não é nova usando palavras de um professor espanhol que diz a crise econômica é uma companheira histórica de viagem do direito do trabalho sendo assim a situação em que nos encontramos com alguns matizes ou intensidades diferentes é uma situação que não é uma novidade para nós na Espanha pouco após o início da democracia em 1978 o direito do trabalho democrático após a longa noite do franquismo durante 40 anos inicia já com uma crise econômica relacionada à crise do petróleo depois tivemos outra crise nos anos 90 no início dos anos 2000 e hoje estamos na atual crise que alguns enxergam já a saída dela outros como eu são mais pessimistas no sentido de que efetivamente estamos ainda em plena crise portanto é uma ideia que deve ser colocada na mesa porque na análise dela aparecem elementos para a reflexão jurídica política e sindical sobre o tratamento do direito do trabalho e da negociação coletiva em tempos de crise digo isso porque o direito do trabalho em tempos de crise aparece como culpado da situação de desemprego em massa nos diferentes países constantemente e as reformas trabalhistas são justificadas epistemologicamente dizendo que há um excessivo direito trabalhista ou uma presença de direitos reconhecidos garantias para os trabalhadores que afetariam o emprego isto é uma coisa que cientificamente nunca foi demonstrado empiricamente não se demonstrou é um dos mantras neoliberais que no entanto penetram culturalmente não só na direita política e social mas também entre os próprios trabalhadores e esta é uma questão inquietante porque transcende as relações trabalhistas chegando a um processo cultural de fato de conformação do que entendemos como trabalho e qual é a função do direito do trabalho e da negociação coletiva e seu agente principal o sindicato nesse sentido a evolução do direito do trabalho e digo isso porque houve uma responsabilidade por parte de políticos inclusive dos governos amigos mas também por parte das próprias organizações sindicais há uma responsabilidade nessa progressiva transformação do direito do trabalho eu insisto que se apoia numa ideia que nunca foi demonstrada ou seja que os excessivos direitos do trabalho destruiriam ou não permitiriam a criação de emprego Carlos Tomada já dizia desconfiem cidadãos quando os políticos dizem que vão fazer os seus países ficarem atraentes para os investimentos isso é um golpe para a sociedade quando se realiza esse discurso qual seria então o papel do sindicato e do sindicalismo nas crises econômicas é um papel que efetivamente teria em primeira instância deveria ser de defesa dos direitos dos trabalhadores e o poder público é consciente disso de que o sindicato é o último bastião de defesa dos direitos dos trabalhadores então é um inimigo a ser combatido e pelas experiências que temos ouvido aqui ficou claro existe uma ideia de que o sindicato é um alvo de um jogo de dardos que é o inimigo a ser abatido pelo governo que quer fazer essas reformas e sindicatos que tem estratégias muito parecidas eles sofrem desprestígio social por parte de meios de comunicação que estão cooptados pelo governo fazem parte do próprio poder econômico estão dentro do poder econômico os meios de comunicação e fazem campanhas de desprestígio do sindicato e da própria negociação coletiva e do princípio de autonomia coletiva e portanto a relação em tempos de crise entre poder público e poder político e sindicato passa por tentar fazer um curto circuito e intervir no princípio de autonomia as intensidades podem variar de acordo com a intensidade da crise mas é um comportamento generalizado tanto deste lado do Atlântico quanto do outro acontece exatamente da mesma forma e estes dois elementos a ideia de que o trabalho os direitos do trabalho impedem a criação de emprego e esse comportamento sistemático do poder político de ingerência no princípio de autonomia coletiva são elementos que podem ser repensados frente a esta situação de crise e também as futuras situações de crise porque digo na Espanha a direita insiste em dizer que estamos saindo da crise mas os próximos anos nos esperam com redução de 5 bilhões de euros por ano não sei se vocês conhecem a situação espanhola ela é irrelevante em termos mundiais vocês não teriam por que conhecer mas nós já temos um ano que estamos sem governo não temos perspectiva de ter um governo que não seja serviu aos organismos internacionais FMI Banco Central Europeu e Comissão Europeia essa sensação de saída da crise de melhora após um ano ela não resiste a Comissão Europeia já disse para nós que nos próximos dois anos vamos ter que reduzir o nosso orçamento em 10 bilhões de euros esse é um dato que contradiz rotundamente essa avaliação econômica de certa recuperação que querem nos transmitir bom esse ataque aos sindicatos e eu digo isso porque na Espanha diferentemente do que acontecia na Itália como contava a Diana Rigo em termos de regulação do direito de liberdade sindical na Espanha nós temos uma lei que regula a liberdade sindical porém todo o ataque que houve contra os sindicatos aconteceu sem mexer no marco regulador da liberdade sindical o ataque aos sindicatos foi feito através de uma degradação dos direitos dos trabalhadores através da negociação coletiva isso unido a uma situação na qual os poderes fáticos e a mídia faz campanhas contra os sindicatos através de um debate público pela reforma trabalhista e sobre a função institucional do sindicato na Espanha e em outros lugares do mundo como representante legítimo dos interesses dos trabalhadores a Espanha não pode ser explicada sem a Europa e vou falar um pouquinho sobre isso porque acrescenta um elemento nessa crise que é novo hoje o debate jurídico e o debate político não passa apenas pela capacidade de condicionar as políticas por parte do poder econômico mas hoje como eu tentava explicar é o poder econômico quem tem a capacidade de criar um acervo normativo vinculante as vias de criação de direito na União Europeia foram paralisadoras com a crise assiste-se a um paraordenamento jurídico que não só não respeita as vias de criação do direito na União Europeia não respeita as vias de criação de direitos nem os direitos da normativa internacional mas nem sequer da normativa estatal e nessa criação de um paraordenamento jurídico paralelo e antidemocrático num momento determinado se servem da chantagem e da ameaça para impor determinadas políticas aos países mais afetados pelo endividamento público e chamo a atenção aqui no caso da Espanha em 2006 o endividamento público que estava abaixo do da Alemanha por exemplo foi feito um resgate aos bancos e conversão de dívida privada em dívida pública que fez com que hoje a dívida espanhola seja superior a 100% do PIB e eu digo isso porque se não parece que a gente viveu acima das próprias possibilidades ou abusou de direitos e bens dos que não tinha direito porque não tinha adquirido e não foi assim muitas coisas podem ser ditas sobre a Espanha mas sobre esta estávamos abaixo do mito alemão em termos de dívida pública nós que falamos tanto da Alemanha como exemplo falando inclusive de sua primeira missa mas nós não devemos entrar por esse campo senão eu não paro mais de falar não é este o nosso tema principal bom eu dizia este novo ordenamento jurídico europeu paralelo ao previsto pelos tratados da União Europeia não só vulnera a legalidade europeia mas também a internacional e a estatal e digo isto porque tudo é um jogo previsto há uma relação entre todos esses elementos no caso do Estado nação por parte do político de direita mas também neste caso aqueles que no partido socialista tiveram que lidar com a crise e dizem a Europa me impõe que eu adote determinadas medidas que foram determinadas em âmbitos de poder econômico que não respeitam a legalidade europeia e é um círculo vicioso que se retroalimenta e efetivamente não tem uma explicação a partir da legalidade fica clara essa ideia eu digo isto porque nós assistimos a um processo tremendamente antidemocrático onde foi roubado do parlamento os debates sobre os direitos da cidadania no caso espanhol a ideia o paroxismo desta conduta foi obtida em agosto de 2011 quando o partido socialista decidiu estava então no poder junto ao partido do poder popular que governa hoje decidem reformar a constituição espanhola em seu artigo 135 para priorizar o gasto público todo gasto público deveria ser destinado ao pagamento da dívida Deutsche Bank fundamentalmente bancos alemães e os juros dessa dívida se restasse alguma coisa poderíamos atender a educação a saúde ou serviços sociais e se não sobrasse nada e esses setores não seriam atendidos tudo deveria ser prioritariamente destinado ao pagamento da dívida essa situação é uma situação que dentro da Europa e também em outros lugares do mundo e na América Latina produz uma fratura entre o norte e o sul é uma fratura que se reproduz no âmbito sindical a falta de solidariedade não é apenas política ela é também sindical com um discurso sindical que compra de alguma forma o discurso oficial político determinados países viveram acima das suas possibilidades e agora estão pagando as consequências disso gastaram o que não tinham nesse sentido quanto de democrático eu vou ler porque Gianni Arrigo já falava sobre isto eu gostaria de ler porque em muitos casos é a forma ou o processo de introdução dessas mudanças que afetam a negociação coletiva foram tão democráticos quanto o envio de uma carta do presidente do banco central europeu a primeiros ministros como no caso italiano que Gianni Arrigo mencionou ontem no caso italiano foi publicado na imprensa imediatamente no caso da Espanha nós tivemos que esperar que o sapateiro escrevesse suas memórias para ficarmos sabendo dessa carta 10 anos depois então eu gostaria de ler um pedacinho desta carta porque nos lembra um sistema mafioso no qual eu mando amigavelmente uma carta mas você sabe que eu estou te ameaçando se você não cumprir eu vou acabar com você esse é o conteúdo e o tom dessa carta diz assim querido presidente do governo o conselho de governo do banco central europeu abordou em 4 de agosto de 2011 a situação dos mercados de dívidas públicas espanholas o conselho de governo considera essencial que as autoridades espanholas adotem medidas urgentes encaminhadas a devolver a credibilidade da firma soberana nos mercados internacionais recordamos que as cúpulas de estado da zona do euro de 2011 concluiu que todos os países da zona do euro reafirmam solenemente sua determinação de fazer honra a sua própria firma soberana e a todos seus compromissos em questões orçamentárias sustentáveis e reformas estruturais o conselho de governo considera que a Espanha deve defender a reputação de sua firma soberana e seu compromisso com a sustentabilidade fiscal nas reformas estruturais e fazê-lo mediante provas na conjuntura atual consideramos a essencial adoção das seguintes medidas dois pontos e três páginas de medidas eu vou ler as que nos interessam o decreto de lei da negociação coletiva aprovado em 10 de junho deveria reforçar de forma mais efetiva o papel dos acordos no âmbito empresarial com vistas a garantir uma descentralização real da negociação dos salários no transcurso do próximo trâmite parlamentar deveriam ser aprovadas emendas que levem a reduzir a possibilidade de que acordos no setor industrial no ramo de atividade limitem a aplicabilidade de acordo a nível de empresa além disso nos preocupa que o governo não haja adotado nenhuma medida para suprimir as medidas de indexação da inflação ou seja como um trabalhador vai ganhar um poder aquisitivo reajustado ao índice de preço não o salário sempre tem que aumentar abaixo da inflação para fortalecer a demanda estas cláusulas não constituem um adequado aos ajustes dos custos laborais e contribuem a dificultar a competitividade do mercado o governo deveria tomar medidas para a moderação salarial do setor privado com a redução significativa dos salários públicos convidamos o governo a explorar todas as vias possíveis para a consolidação de tal objetivo e termino para não começar a chorar além do isto sugerimos também revisar em breve outras regulações do mercado de trabalho esta é uma das que eu mais gosto que Tomada também mencionou com vistas a acelerar a reintegração dos empregados ao mercado de trabalho claro uma preocupação central do banco central europeu os pobres desempregados certamente vemos vantagens num contrato de trabalho excepcional nos quais as indenizações por demissão sejam muito baixas isso é um terço do conteúdo da carta enviada pelo banco central europeu para sapateiro e insisto diferentemente do caso italiano que publicou imediatamente nós tivemos que esperar que este senhor decidisse escrever suas memórias e o livro não vale a pena eu posso garantir a vocês o livro do sapateiro bom como vocês podem ver este é o mecanismo jurídico através do qual a Europa pede para a Espanha adotar determinadas medidas acerca da negociação coletiva temos uma situação então de crise econômica mas de crise democrática da União Europeia que afeta o conjunto de Estados membros que fazem parte da União Europeia e que durante a gestão da crise as políticas as reformas estruturais se basearam fundamentalmente em duas linhas de atuação a primeira tem relação Tomada já dizia isso eu não sei porque eu estou falando Tomada já disse tudo mas a natureza inevitável das medidas dispostas pela Europa para serem aplicadas nos diferentes Estados membros o sonho americano uma única forma de vida uma única forma de fazer política é o inevitável é uma questão técnica científica não se trata de uma questão política e portanto vocês tem que aplicar essa natureza inevitável teve a ver principalmente com a atuação do setor público que pela primeira vez na história democrática da Espanha apareceu com uma redução salarial de 5% não se trata tanto da quantia em concreto mas sim da campanha de desprestígio prévio a essa medida adotada em 2010 pelo partido socialista e por sapateiro um trabalho de desprestígio que colocava em questão o que faziam o que fazem os funcionários públicos se os serviços públicos servem ou não como espaços desmercantilizados ou em última instância como aconteceu na negociação coletiva banalizaram a sua utilidade fazendo-a desaparecer desde 2012 no sentido seguinte quando as circunstâncias econômicas exigirem as administrações públicas poderão deixar de aplicar a convenção coletiva informando simplesmente as organizações sindicais dessa medida como vocês podem observar um caráter democrático no diálogo com os sindicatos do setor público bom temos muitas mais consequências que eu não tenho tempo de comentar mas não quero passar por alto uma em especial o enorme impacto em termos de igualdade de gênero que o recorte de emprego público teve na Espanha e também em outros países o emprego público supera no geral as igualdades de gênero do setor privado através de mecanismos imperfeitos através do mérito mas que melhorou conseguiu melhorar a brecha e a desigualdade de gênero e como consequência da crise ela se viu seriamente afetada no setor privado a ideia tem a ver com a desvalorização interna como nós estamos no euro não podemos desvalorizar a nossa moeda e portanto a via de desvalorização é a redução salarial qual é então na Espanha o instrumento fundamental de regulação salarial a negociação coletiva e esse foi o objetivo das reformas trabalhistas mais importantes de 2010 2011 2012 e 2013 para ir concluindo e para falar concretamente sobre negociação coletiva quais são os âmbitos nos que incidiu do ponto de vista da negociação coletiva as reformas trabalhistas o que é que se introduz uma reforma trabalhista que prioriza a partir da lei o uso da convenção coletiva de âmbito empresarial ou seja no nível da empresa tomada explicou perfeitamente esse princípio de proximidade diferente da distância do convênio ou da convenção de setor que contribui com cotas de igualdade impedindo o dumping social mas em qualquer caso acontece uma situação pela qual a norma prefere que o âmbito empresarial prevaleça sobre a convenção coletiva por setor esta é uma importante diferença entre países 90% das empresas da Espanha não tem mais de 5 trabalhadores a maior parte de empresas da Espanha são pequenas microempresas então isso não quer dizer que o empresário vai impor e o que esta medida faz é entronizar a vontade do empregador sobre a do empregado esta é a ideia e essa preferência é das principais como dizia a Jane Arrigo essa preferência para o salário para a retribuição remuneração de horas extras a definição da jornada do trabalho classificação profissional e medidas de conciliação da vida pessoal e familiar e eu quero assinalar nesse ponto a inteligência sindical que devemos ter para resistir a este tipo de situações porque as experiências da Espanha boa parte do empresariado não está de acordo com este tipo de reforma porque eles veem em perigo a sua forma de negócio no médio e longo prazo não importa tanto encher o bolso de dinheiro no curto prazo mas interessa manter um projeto estamos falando do âmbito de supermercados e no norte da Espanha em Navarra apareceu um novo supermercado que compete via preços é algo muito típico na Espanha ajustando os salários dos trabalhadores e utiliza essa reforma trabalhista para não aplicar a tabela salarial da convenção coletiva do setor e ocorre uma reação sindical muito bem vocês se apoiam na norma legal para competir deslealmente com outros empresários num espiral que leva absurdos a prejuízos para os trabalhadores mas também para outros empresários e então o que é negociado na convenção coletiva do setor é negociado que todas as empresas que saiam e não cumpram as tabelas salariais deverão reduzir a jornada de trabalho isso é inteligência sindical isso foi exigido a preferência da distribuição do tempo de trabalho então todos aqueles que reduzirem salários vão ter que reduzir jornada proporcionalmente segundo âmbito da reforma há na Espanha um princípio que rege a negociação coletiva que é a liberdade das partes para fixar o conteúdo e a reforma de 2011 e 2012 ampliou significativamente o conteúdo definido reduzindo a liberdade das partes no momento de negociar a convenção coletiva decidir o que é o que não é importante terceiro ponto a restrição da vigência da convenção a ultratividade isto também é geral entre os países solução jurídica atenção com presença muito forte da assessoria jurídica do sindicato vocês sabem que nós temos sistemas diferentes na Espanha temos assessoria dentro das organizações sindicais no Brasil não mas o compromisso da assessoria jurídica e a astúcia da labor jurídica para entrar com demandas que foram contestadas favorável ou desfavoravelmente no contexto em que estamos estou falando de situações reais quando a convenção expira e a lei é astuta porque não reforma diretamente ou não impede que a convenção continue tendo validade mas deixa uma lacuna jurídica aí eles dizem olha quando a vigência terminar se não houver negociação de nova convenção deveria ser uma convenção de âmbito superior e quando não há uma convenção superior não há nada legislado a respeito temos a lacuna qual foi a resposta do tribunal superior os direitos pactuados em convenção coletiva passam diretamente a fazer parte do acervo do contrato de trabalho a partir do momento do acordo isso salva a situação num caso concreto o empresário estava esperando a convenção expirar e queria aplicar o salário mínimo entre o salário mínimo e a jornada máxima mas o que acontece isso funciona para os trabalhadores que entraram na vigência na convenção coletiva mas e os que entram depois o que acontece com os que são admitidos depois já vamos ver quais são as técnicas de tutela de não discriminação de igualdade que podem servir para evitar que esses trabalhadores de nova incorporação tenham as mesmas condições de trabalho a capacidade do empresário de aplicar a convenção coletiva não se trata apenas da convenção setorial porque impede a criação de empregos etc mas até mesmo da própria convenção que ele assinou ou seja o empresário assina uma convenção coletiva e dois dias depois de acordo com a reforma do trabalho do partido ele pode deixar de aplicar essa convenção bem já termino qual é o impacto primeira vez pela primeira vez vou terminando uma redução sensível muito importante do salário real isso foi uma das consequências pela primeira vez na história democrática da Espanha a participação dos salários na riqueza do país não supera 50% para que vocês tenham uma ideia a proporção entre empresários e trabalhadores na Espanha de 1 a 5 se reduziu então para 46,7% nem por isso o último relatório da ONU indica que sobre a crise os dois países nos quais onde mais aumentou a desigualdade foram Estados Unidos e Espanha isso provocou vocês tem aí as cifras isso provocou uma desigualdade que começa a se tornar insuportável em termos da Espanha vocês podem dizer não no Brasil é pior mas em termos espanhóis é insuportável essa situação é acompanhada também de uma pobreza de um crescimento da pobreza muito grande e da existência e consolidação do fenômeno dos trabalhadores pobres porque o trabalho deixou de cumprir a sua função política eu termino com duas ideias pela segunda vez eu digo isso para tranquilizar sobretudo Silvia certo? na Espanha não existe um princípio que impeça a regressividade em matéria social o legislador tem a liberdade de ajustar os direitos sociais em função da situação econômica sempre aconteceu isso isso já aconteceu nos anos 80 e também em 86 isso já era aplicado isso é bastante discutível eu acho que é um debate muito rico que nós realizamos aqui sobre a irregressividade social mas eu proponho outra ideia ou aceitamos essa situação ou devemos fazer uma leitura conjunta do ordenamento jurídico o legislador ordinário não consegue modificar o modelo constitucional então nos deparamos com que os poderes públicos estão obrigados a fazer políticas que promovam uma igualdade real entre os cidadãos eles não podem fazer políticas que estejam contra ou que representem obstáculos para a consecução dessa igualdade real porque a negociação coletiva segundo o tribunal constitucional tem essa função como um instrumento de primeira categoria na remoção das desigualdades entre os cidadãos elemento número um e o número dois é o seguinte de parte quando de parte do legislador decide-se qual é a unidade de negociação da empresa ou do setor e dessa forma está sendo afetada a liberdade sindical porque esse conteúdo essencial da liberdade sindical entre outros tem a ver com a negociação coletiva e com a liberdade das organizações sindicais de decidir qual é o âmbito idôneo para obter seus objetivos em último lugar e com isso termino agora é de verdade viu é a terceira vez ainda tem um minuto no caso espanhol no caso de tantas constituições a constituição caracteriza a espanha como um estado social de direito democrático há uma tendência a compartimentalizar cada uma dessas características mas é preciso vê-las de forma unitária não é possível entender que um estado seja democrático se não tiver um conteúdo social são duas qualidades do estado intimamente unidas e que não funcionam uma sem a outra nesse sentido para o debate a crise pode ser uma desculpa para continuar fazendo o que está acontecendo o aumento dos benefícios a partir da degradação das condições de trabalho e os instrumentos úteis para seu serviço negociação coletiva e sindicato portanto colocar o sindicato aí para instalar um modelo que mais que democrático seja neo-autoritário ou é possível entender a crise também como uma oportunidade estou falando a partir da Espanha houve uma situação na qual cada vez é mais necessária a internacionalização dos direitos vocês sabem que a Europa só era capaz até a crise de 2008 comentei isso com o Mauro era capaz de olhar para si mesmo para o seu próprio umbigo a Europa era a Europa o resto era o resto do mundo hoje em dia começa a surgir a necessidade de recorrer às normas internacionais para se proteger dos ataques europeus essa questão me parece interessante saber e eu insisto que isso seria bom discutir saber se há uma internacionalização também nas ações sindicais que superem as rupturas que ocorreram entre o sindicalismo do norte e do sul e não só na Europa mas também entre a Europa e a América Latina e por fim a crise como oportunidade para refletir sobre o modelo de cidadania social e para ver se realmente o trabalho continua cumprindo seu valor político ser um veículo de acesso à cidadania muito obrigado pela atenção de todos a gente no espanha falar ao mesmo tempo mais do que os outros Fernanda vamos ter um café agora ou não? o café está no frio mesmo tempo mas podemos fazer uns cinco minutos de intervalo então vou passar a palavra para o Mauro para fazer seus comentários provocações você não terá trinta minutos Mauro desculpe você terá dez minutos para falar ok? bem eu agradeço a Silvia pela generosidade quero fazer aqui uma saudação pois não queria fazer um registro que muito nos honra da presença de dois secretários municipais aqui que foram dirigentes da CUT companheiro Arthur Henrique companheira Denise Mota secretária da mulher Arthur secretário do trabalho dizer que vocês honraram todo esse período a origem sindicalista fazendo uma excelente gestão perdemos a eleição mas foi uma grande vitória essa eleição nós vamos volveremos então quero cumprimentar aqui Silvia e meus companheiros de mesa Jaci Carlos Tomada e Francisco Trilho o meu agradecimento a LBS e na pessoa do Eimar esse grande amigo pessoal que tenho e companheiro de tantas e tantas lutas estendo simbolicamente meu cumprimento a Fernanda Giorgi que ontem nos brindou como uma intervenção primorosa eu aplaudo com retardo mas calorosamente fez ótimas provocações aos palestrantes quero parabenizá-los pela criação do Instituto Lavoro acho que a criação do Instituto além de nos oferecer mais um espaço de debates valioso ela ela é muito sólida porque ela de fato ela culmina toda uma série de iniciativas já existentes do LBS nesse sentido e creiam que nós do Roberto Caldas e Mauro Menezes estamos aqui presentes em minha pessoa e da Milena Pinheiro estaremos sempre ao lado ou participando dos eventos agradeço também a Fundação Ebert e fico honrado em participar do evento sob os auspícios da Fundação rememorando os eventos os vários workshops que no início dos anos 2000 tive a oportunidade de compartilhar com Carlos Tomada e que geraram muito aprendizado cumprimento a todos da plateia os companheiros e companheiras profissionais os admirados líderes e sindicais meu querido amigo Arthur que está aqui presente enfim faço esses cumprimentos e parto aqui para meus comentários e provocações eu conversava com Francisco antes da do início dessa jornada e ele mencionava o interesse e eu vi um pouco da própria situação brasileira para que os comentários tivessem esse sentido dialético então eu farei comentários entremeados com menções aqui a nossa situação no sentido de fomentar o debate entre nós nós tivemos aqui algumas valiosas contribuições desde ontem o Giane nos trouxe aqui reflexões no sentido de dizer que o problema da contratação coletiva ela está intimamente vinculada com a questão da representatividade e isso é essencial e nos evoca a frustração que tivemos ao longo desses 13 anos em promover uma reforma sindical que de fato oferecesse como preconiza Eimar num texto publicado essa semana no jornal Valor Econômico a necessidade de uma legislação de sustento que viabilize uma liberdade sindical efetiva e que nos desse condição de enfrentar uma negociação coletiva mais aberta à autonomia de maneira segura e isso não aconteceu o Arthur foi um dos grandes baluartes das tentativas do Fórum Nacional do Trabalho nós tivemos juntos naquele período e temos que fazer esse balanço esse foi um fracasso que nos cobra hoje um preço muito elevado o fato de não ter havido uma reforma sindical que habilitasse os sindicatos a estarem preparados para esse momento que chegaria mais cedo ou mais tarde nós tivemos aí na verdade um intervalo eu me dedicava pouco antes de 2003 justamente deduzir argumentos com base na Constituição para resistir à flexibilização que se avizinhava com o possível governo José Serra nós tivemos um intervalo muito longo de 13 anos e agora retornamos vulnerabilizados a essa mesma discussão e naquela época eu já sinalizava porque a nossa Constituição é bom dizer ela ela oferece mecanismos assim como a Constituição espanhola também é uma Constituição fortemente fincada em princípios e valores sociais e isso se traduz no capto do artigo sétimo que de fato estabelece a garantia dos direitos trabalhadores além de outros voltados à melhoria das condições sociais ou seja encarna o princípio o subprincípio da norma mais favorável o próprio artigo 114 que foi modificado pela da nossa Constituição foi modificado por uma emenda constitucional de 2004 e que estabeleceu sim elementos de preservação de cláusulas mesmo após a vigência dos contratos e nós estávamos tão de uma certa forma acomodados que não nos dedicamos mais intensamente a promover uma hermenêutica uma interpretação que potencializasse os efeitos disso então hoje nós estamos diante e os painelistas tiveram acesso a decisões muito sérias do Supremo Tribunal Federal em contraposição a um tribunal que avançou muito que é o Tribunal Superior do Trabalho embora hoje esteja muito mal liderado no sentido da fidelidade aos princípios do direito do trabalho mas apesar dessa liderança paradoxal ser uma liderança muito vinculada a interesses empresariais desabridamente vinculada a interesses empresariais o tribunal tem uma maioria muito sólida em defesa de preceitos que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro atacou recentemente por uma infeliz coincidência com a chegada de vocês mas compreensível pelo ambiente de perturbação institucional que se estabeleceu no Brasil um vale-tudo que atingiu a política atingiu a democracia e os direitos sociais então não é sem motivo que nós tenhamos tido nos últimos dias um ataque muito severo ao direito de greve lamentavelmente protagonizado por um dos ministros que se esperava que tivesse alguma sensibilidade social o ministro Dias Toffoli tivemos um despacho do ministro Teori Zavascki sobre a questão da flexibilização da suposta prevalência do negociado sobre o legislado que também revela um desconhecimento uma ignorância muito grande sobre o que é negociação coletiva nós precisamos explicar para eles porque eles não sendo do ramo não se preocupam em sequer buscar conhecimento e entender como é que é o processo de negociação coletiva que não é uma negociação de um contrato como outro qualquer tem suas peculiaridades então esse ministro do nosso Suprema Corte deu uma decisão muito infeliz em que ele considera que todo e qualquer pelo menos ele aponta até em desacordo com o precedente que ele menciona que era muito mais restrito e condicionado o do caso do BESC do PDI do BESC esse precedente sinaliza que toda e qualquer vantagem de um contrato coletivo autoriza autoriza um prejuízo imposto aos trabalhadores com prejuízo a um dispositivo legal ora se é assim toda e qualquer convenção coletiva vai ser pretexto para uma flexibilização legal porque toda e qualquer convenção coletiva contém em si benefícios como é natural mas não é não é possível admitir isso então ele estabelece ali uma uma suposta compensação do benefício das horas do trajeto para o trabalho com o recebimento de cestas básicas com o aumento do seguro acidente quer dizer algo completamente uma tecnia absoluta e isso acontece porque de fato houve nesse ambiente de perturbação institucional e de uma certa conspiração nós sabemos que os próprios gabinetes do Supremo Tribunal Federal passaram a ser vulneráveis a esse tipo de desinformação e de distorção do que seja o direito constitucional do trabalho brasileiro houve a decisão essa ainda mais séria que trata da questão da ultratividade promovida pelo ministro Gilmar Mendes uma decisão evidentemente repleta de incoerências de contradições e de verdadeiras impropriedades e sob o ângulo constitucional então eu quero dizer que nós aqui estamos obtendo desses relatos que foram feitos pelos professores energia argumentos porque de fato como lembrado aqui pelo Carlos Tomada nós temos realidades muito próximas em tempos distintos às vezes eu devo terminar então essa experiência ela nos nos enche de ânimo eu vou ter que programar meu encerramento aqui agora que é justamente nós aqui temos uma similitude de experiências e essa similitude de experiências nos favorece a colher elementos para essa resistência que se avizinha eu quero encerrar então dizendo o seguinte nós estamos vivendo é o que eu eu queria trazer essa provocação fundamentalmente num momento de desestabilização jurídica que se revela em várias situações aqui em nosso país eu no relato do Francisco percebi que a questão comunitária também promove e traz perplexidade porque perturba o próprio ambiente jurídico nacional e as garantias nele contidas então me parece que nós temos que buscar recuperar elementos constitucionais e é sobre isso que eu queria ouvi-los porque nós aqui na Argentina pelo menos e é certo na Espanha há mais tempo por estarmos numa situação defensiva temos que nos valer e resgatar princípios constitucionais e tentar empreender uma resistência eu li aqui eu ouvindo Helmut ontem ele mencionava a esperança que ele tem na função da Suprema Corte Alemã e essa função às vezes é uma função que de uma certa forma estabiliza essa fúria essa selvageria do mercado e para terminar mesmo percebendo o que aconteceu na Espanha sobre a ultratividade ali a Suprema Corte por oito votos a seis estabeleceu uma salvaguarda condicionamentos não é possível abolir a ultratividade de qualquer maneira aliás a própria lei quando aboliu aboliu depois de um ano e quando houver denúncia já havia vários condicionamentos para evitar que haja um vazio jurídico e a partir do qual se reconstrua a negociação coletiva então era isso que eu queria dizer pedindo perdão pela extensão do tempo muito obrigado bom como estamos em tempos de polivalência aqui a coordenação de mesa também é debatedora então eu vou fazer alguns comentários rápidos e depois vou passar a palavra para o companheiro Jaci bom eu acho que é dispensável dizer o que todo mundo está ouvindo aqui a semelhança dos processos de destruição dos direitos do trabalho e o retrocesso que estamos vivendo inclusive o que fica claro era nós aqui temos uma preocupação do aceleramento da descentralização das negociações coletivas e pelos relatos apresentados ontem e hoje fica claro inclusive nesses países como a descentralização das negociações está sendo um instrumento fundamental para fazer retroceder os direitos trabalhistas sem necessariamente fazer uma reforma trabalhista então essa é uma grande preocupação que eu acho que nós temos que pensar aqui eu gostaria de ouvir um pouco mais tanto do Francisco quanto do Carlos sobre a questão da ultratividade o Mauro agora falou ficou um pouco mais claro mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais claro porque é interessante pensar no Brasil houve dois pequenos períodos onde a ultratividade foi garantida por lei muito pouco todo o resto desde a época da ditadura até hoje ela tem sido resultado de quando se questiona a ultratividade tem sido resultado de decisões do judiciário e nós vimos agora que essas decisões vão começar a ser cada vez mais contrárias a manutenção da ultratividade e tem um projeto de lei claro de regulamentação acabando com a ultratividade então acho que essa é uma questão fundamental gostaria de ouvir um pouco os dois falarem a segunda questão que eu gostaria de colocar que é também uma luta que tem sido feita aqui a Graça está aqui e pode falar melhor que eu como o combate permanente de precarização do contrato individual do trabalho a questão da terceirização vai minando a capacidade de negociação coletiva eu acho que é recente inclusive a compreensão do movimento sindical do vínculo entre as duas questões quando não havia essa compreensão então eu gostaria de saber como está sendo tratado essa relação com o tema da terceirização o Carlos falou rapidamente sobre o tema a questão da solidariedade eu do que eu conheço aqui na América Latina e no Uruguai fez uma reforma interessante a Argentina retomou alguns aspectos mas eu gostaria de saber o hoje dessa nova situação porque isso é mais um fator de desestabilização e por último gostaria que os dois falassem como está a situação da negociação coletiva no setor público a Espanha tinha uma larga tradição nesse sentido gostaria que você falasse um pouco mais e na Argentina eu sei que uma das primeiras medidas da governadora de Buenos Aires foi anular as negociações coletivas do setor público como é que isso pode ser feito e por último para a Espanha e para a Argentina também eu gostaria de saber como fica ou como a organização local trabalha ou seja na Espanha se mantém o sistema de eleição das comissões e as comissões elegerem as mesas negociações enfim qual é esse papel e no caso da Argentina como fica o papel dos conselhos de empresa era isso bom meu outro debatedor fugiu cadê o Jacir não ele sabia que era depois Jacir Afonso foi muito rápido eu pensei que você ia utilizar os 10 minutos não não eu tive que compensar os minutos que eles usaram tive que reduzir bom dia a todos e todas a Silvia não gosta mas eu estou fazendo assim queria agradecer o convite é um prazer estar aqui é um espaço muito importante de conteúdo a gente está muito num momento de pragmatismo eu até brinco que é um doce veneno do nosso pragmatismo sindical jurídico e assim por diante então portanto é um bom momento de reflexão e de conteúdo a gente está aqui nesse espaço queria cumprimentar três companheiros especialmente aqui o companheiro Arthur a companheira Denise e o companheiro Messias que juntos fazíamos um quarteto na executiva da CUT além da amizade do conteúdo de identidade programática e que talvez seja o motivo porque estão aqui os quatro que foram da direção e sem combinar e é o momento que a gente está se encontrando os quatro depois que todos os quatro saíram da executiva da CUT então queria mas sendo aqui um pouco rápido tomada eu acho que a direita argentina quando percebeu que você poderia ser mais tempo no Ministério do Trabalho para um quarto mandato a direita argentina disse nós precisamos derrotá-los está certo e era para derrotar o ministro do trabalho do ponto de vista simbólico do ponto de vista do que significava por que eu estou dizendo isso e a sua participação é também um período de maior amizade e identidade entre o Brasil e a Argentina está certo a sua permanência e eu acho tenho certeza de que a ação do Lula e a ação do Kirchner eles foram eu usei essa expressão para o Samuel Guimarães mas esses dois presidentes e depois a Cristina foram a autópsia os médicos que fizeram a autópsia da Alca ou seja quando os dois governos tomaram posse estavam a espada na cabeça da gente que era a Alca e foi esses dois mesmos governos que foram os obstetra da criação da União dos Países do Sul da Unasul então é uma contradição entre o que você tinha e essa simbologia então portanto acho que esse é um esse foi um momento rico que nós vivemos e que nós precisamos ter uma atenção sobre isso e as ações são coincidentes quando você fala sobre salário mínimo quando você fala sobre trabalhadores rurais e quando você fala sobre emprego doméstico são as mesmas coisas que nós fizemos aqui ou seja nós fizemos e eu brincava disso o maior convenção coletiva do mundo que foi o processo do projeto do programa do salário mínimo no Brasil de longo prazo que reajustou o salário mínimo do ponto de vista do aumento real da ordem de quase 80% é 78% alguma coisa se eu não estou enganado então portanto foi esse processo que nós tivemos foi esse processo que no Brasil provocou a ira da classe média que foi o projeto das domésticas certo ou seja esses são elementos fundamentais da discussão nossa que gerou essa ira a direita está assanhada e a esquerda e os sindicalistas estão acanhados acho que esse é o debate que nós precisamos tratar ou seja nós tivemos aqui uma fala do governo de um professor da academia do advogado e aqui está falando do sindicalista então qual é a nossa envolvimento do ponto de vista sindical eu lembrava acho que ontem não é Rita eu lembrava do nosso companheiro José Olívio que foi também assim como nós aqui secretário de organização da CUT e que chegou a adjunto da CIOZE e a que trave na OIT nós pensávamos do ponto de vista das centrais sindicais a partir do momento da crise do leste europeu um conjunto de centrais sindicais do mundo tinha um propósito de uma ação sindical internacional que levou a filiação da CUT a CIOZE faz 25 anos isso isso foi objeto do congresso da CUT de 91 a filiação internacional que a CUT teve só que concretizou na plenária porque o congresso resolveu delegar para a plenária e concretizou em 92 então qual é esse espírito da ação sindical nossa dessas propostas que nós estamos colocando do ponto de vista da ação sindical nós estamos diante não é os budistas dizem que é da natureza do fogo queimar então eu não vou me surpreender que o fogo queima essa é a natureza dele então eu não vou me surpreender que os empresários serão como diz o Antônio o ataque ao sindicato porque o sindicato é o inimigo e nós entendemos que somos amigos e que o papel nosso é preservar o sindicato mas preservar o sindicato do ponto de vista de que objeto é de uma acomodação sindical ou de um protagonismo sindical acho que esse é o debate que nós precisamos discutir nesse momento se nós estamos se aqueles propósitos nossos daquelas centrais sindicais progressistas na falência do leste europeu e da falência da FSM nós propomos uma entrada coletiva dentro da CIOLS que hoje é a CSI para ter uma ação sindical então se a direita se o capital que inclusive está assanhado de querer discutir o papel da OIT qual é a ação internacional nossa dos trabalhadores diante desses ataques acho que esse é o objeto que a gente precisa refletir do papel dos sindicatos nessa luta de classe que nós temos esse seminário está representativo tanto da qualidade dos palestrantes que os companheiros convidaram como do ponto de vista do público mas se em vez da gente estar discutindo hoje aqui a negociação coletiva se nós estivéssemos discutindo aqui o financiamento sindical a gente tinha que botar telão lá fora porque esse auditório estaria saindo gente para caramba e estaria gente lá ou seja o objeto muitas vezes dos sindicatos não é mais a negociação coletiva acho que esse é um dado que tem ou seja a legislação a cultura inclusive da corporação e portanto eu queria parabenizar a nossa presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas a ação inclusive da própria categoria que hoje tem uma visão individualista do atendimento e não da negociação coletiva porque isso resulta em resultados financeiros para os advogados e não um objeto de uma negociação coletiva então quais são essas tarefas nós estamos saindo uma greve aqui eu estou vendo muitos bancários estou vendo aqui o meu companheiro Carlos Cordeiro que foi presidente da Contrafe que teve um papel importante nesse processo nós temos ontem se reuniu as centrais sindicais para discutir ações concretas do ponto de vista do parlamento de vários outros ataques que nós estamos colocados mas nós então portanto nós temos duas confederações de bancários a Contrafe e a Contec para enfrentar os principais capitalistas empresários brasileiros patrões brasileiros que é os banqueiros nós não conseguimos ter unidade de ação entre a CUT e a UGT que significa a Contrafe e a Contec fazemos negociações separadas sim cada um continua você não tem uma mesma mesa de negociação foi objeto da primeira coisa não é companheiro Arthur que nós fomos visitar na época da fundação da UGT aqui na reunião da sede da CSI aqui com o Patá uma reunião a gente falando do objeto dessa unidade então acho que essa é a questão que nós precisamos como diria como Thomas Hobbes falava do Leviatã está certo? hoje nós estamos tendo isso do ponto de vista da violência do Estado e a simbologia disso eu vi agora em função dos estudos um filme desculpe a pronúncia mas acho que é Naomi Klein significa a doutrina do choque ela mostra o documentário mostra toda a estratégia do Friedman e a experiência chilena e os efeitos do ponto de vista econômico e psicológico então é isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil o que a companheira Graça que está ali que é a nossa combativa secretária de relações de trabalho da Corte que está lá no parlamento todo dia então são 55 projetos para atacar os direitos individuais e coletivos que estão colocados então é uma ação do Estado do governo nós tivemos aqui um golpe empresarial estou finalizando um golpe empresarial parlamentar eu quero agregar essa palavra empresarial não é só um golpe parlamentar é uma estratégia empresarial junto com os deputados para revogar os direitos que nós conquistamos acho que esse é o objetivo e essa estratégia é no parlamento mas o que disse a Silvia o Supremo fará isso sem necessidade de tratar de legislações que sejam feitas essas ações estão sendo feitas desta forma no entanto o Carlos Cordeiro ontem perguntava sobre a convenção 158 a ação da CUT feita através da CONTAC porque as centrais sindicais não tem direito de entrar com a Dino Supremo está lá há 20 anos parada resolveram andar agora sobre a questão não é? é uma nós fomos lá conversar com a ministra Rosa Weber está lá há 20 anos então portanto acho que nós precisamos ter essa ação os sindicatos precisam ter mais ação na defesa dos objetivos coletivos há uma fragmentação sindical seja de centrais sindicais e de sindicatos é uma verdadeira osteoporose sindical e isso favorece a fragmentação em detrimento do objetivo da negociação coletiva então acho que nós precisamos ter essa estratégia e queria aqui desculpe só uma frase ontem também eu li um um artigo do nosso professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro José Luiz Fiore um artigo escrito em 2006 para a revista alemã internacional Journal of Assange Research ele falava sobre a esquerda e que nós podemos adaptar ela para para a esquerda e podemos refletir também para o movimento sindical ele é um artigo sobre a esquerda 10 anos atrás dizia o seguinte ao longo do século 20 as sucessivas revisões doutrinárias foram criando um verdadeiro frankstein teórico transformando num remendo de decisões e convicções pragmáticas cada vez mais contraditória que acabaram por tornar-se uma camisa de força que aprisiona e paralisa a esquerda do século 21 então é isso que nós fazemos então para encerrar lembrar um alemão já que nós falamos do alemão que há pouco mais de 150 anos falava trabalhadores de todo o mundo univos essa é a nossa tarefa obrigado bom são cinco para meio dia eu acho que nós teríamos até uns 40 minutos para debate mais ou menos né então as pessoas podem se inscrever e terão três minutos para formular sua observação e pergunta e nada mais quem quer se inscrever por favor ninguém quer se inscrever porque nós temos na verdade um pouco menos que temos que deixar é teremos uns 25 minutos isso você pode se apresentar a minha pergunta posso formular em espanhol português bom dia a todos quase boa tarde já meu nome é Vitor eu sou representante do Sindinações que é o sindicato das embaixadas consulados e escritórios de representação internacional no Brasil tá a minha pergunta é ótimo que seja a mesa com um europeu e um sul-americano a pergunta é a seguinte referente ao a negociação coletiva todo esse sofrimento que a gente vem percebendo desde ontem quando o professor italiano e o alemão estavam aqui na mesa e agora com vocês aqui é se escuta muito pouco falar sobre os tratados como TISA TTPI esse tipo de tratado eu gostaria de saber eu acho que tem uma influência grande na redução do do funcionarismo público na contratação da terceirização porque seriam como disse o italiano ontem que é uma porcentagem pontos para você conseguir angariar dinheiro do fundo monetário né então acho que talvez esse esse TISA o TTPI e o tratado pacífico influenciam diretamente no nosso problema de negociação coletiva não sei se fui bem claro mas é isso obrigado alguém mais por favor bom dia meu nome é Carminita eu sou trabalho na Embrapa e aqui eu estou como representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa Agropecuária não sei se tem um outro representante aqui e o que eu queria saber né do tanto da da Argentina como da Espanha é como é que está o ataque às as instituições estatais né como vem ocorrendo com a Petrobras e agora começaram também com a Embrapa se está acontecendo de fato esse tipo de coisa lá também né e como os trabalhadores estão reagindo e o sindicato em relação a isso obrigado Oi privatização privatização obrigado a minha agrobiologia Arthur primeiro agradecer muito aí as observações da mesa é um prazer estar aqui evidentemente como secretário aqui do município de São Paulo não consegui vir ontem mas pelo menos consigo passar um pouco aqui para rever os amigos e as amigas e o Jacime provocou aqui falando do alemão eu acho que nós já estamos numa idade que o alemão é outro infelizmente um tal de Alzheimer mas como a gente não esquece o que a gente escreveu o que a gente lutou o que a gente fez eu queria só dar uma informação que me parece importante para um momento como esse pequena mas um avanço que a gente tem que começar eu tenho muito orgulho no meu sindicato dos eletricitários e mais orgulho ainda porque a semana retrasada nós garantimos uma vitória pequena no TST que foi a vitória do fim do imposto sindical e a possibilidade do sindicato abrir mão da sua parte do imposto sindical em troca da negociação coletiva aprovada em assembleia e portanto a contribuição tem que ser aprovada em assembleia necessariamente estou dizendo isso porque eu acho que é uma ação isso me faz lembrar inclusive a CUT quando a gente tomou a decisão de acabar com o imposto sindical o sindicato dos eletricitários foi o primeiro a acabar com o imposto eu recebi um telefonema do meu amigo Vacari falou vocês são loucos mas não era para fazer você acreditou então eu acho que essa questão do financiamento que já se levantou é muito importante mas eu queria aproveitar a presença do Tomada nosso sempre ministro do trabalho e do representante da Espanha para perguntar a nossa preocupação aqui na América Latina e no Brasil não é diferente é não só todos esses ataques que nós estamos sofrendo mas é também uma questão de articulação internacional a gente passou muito tempo tentando e acho que com poucos avanços mas alguns avanços importantes fortalecer o Mercosul e as agendas do trabalho na agenda do Mercosul o que nós estamos assistindo agora é de novo uma retomada com muita força muita energia e com muito trator para cima dos trabalhadores e de suas entidades representativas em toda a América Latina mostrando que nós queremos retomar os mesmos que defendiam a Alca os mesmos que defendiam agora eu também às vezes sinto que a nossa dificuldade na discussão com a Europa e com a Espanha por exemplo é de também fazer com que os trabalhadores espanhóis e seus sindicatos enxerguem o nosso alemão quando falava trabalhadores unidos em todo o mundo não era só para unir vos numa parte do mundo para poder continuar a exploração na outra parte do mundo quer dizer como é que a gente enfrenta essa verdadeira avalanche de ataques à democracia aos direitos e às organizações dos trabalhadores em todo o mundo era a minha solicitação e muito obrigado mais uma vez um prazer estar aqui revendo os amigos pode chamar de Carlão se está acostumada bom dia a todos e todas sou Carlão como a Silvia fala sou dirigente da CONTRAF ouvindo essas exposições tanto as de ontem como as de hoje está claro que a gente vive o mesmo ataque em todo o planeta desde a outra atividade até as atitudes antissindicais mas assim que me impressiona inclusive eu estou tentando ler o livro do Carlos Maltos Matos o chileno sobre planejamento ele fala que é muito importante no planejamento a gente pensar o futuro mas acima de tudo ele diz que é muito importante a gente olhar para as nossas ações e ver o futuro que nós teremos então o meu olhar aqui é um olhar de sindicalista eu acho que nesses 12 anos que a gente teve lá na CONTRAF nos 12 anos nós fizemos greves durante o governo Lula o governo Dilma mas acho que nós cometemos um equívoco muito grande a gente pensou muito mais enquanto corporação do que enquanto classe de trabalhadores estou vendo aqui o companheiro Arthur que presidiu a CUT e quando ele era presidente da CUT nós chegamos a discutir a plataforma da classe trabalhadora e a gente enxergava de fato como classe trabalhadora então hoje o preço que nós estamos pagando por sermos corporativos e pensarmos o nosso sindicato é um preço extremamente elevado porque esse trabalhador que teve aumento real no caso de bancário teve as suas questões sociais muitas vezes atendidas ele não pensa enquanto classe porque nós não discutimos com ele o SUS o sistema de saúde para todo mundo nós não discutimos com ele com esse trabalhador bancário uma habitação digna para todo mundo nós não chamamos esse trabalhador bancário para discutir a mobilidade urbana a tarifa dos ônibus porque a gente pensou uma sociedade corporativa ou seja eu sindicalista bancário eu quero que esse trabalhador quando terminar o meu mandato de três anos que ele vote em mim pelas coisas que eu conquistei para ele especificamente e não para a classe trabalhadora então pensando voltando para esse modelo de planejamento ou o sindicalismo tanto brasileiro latino-americano ou mundial volta a pensar como classe ou vai continuar a ser engolido por essa direita que está aí bom dia companheiros e companheiras vixe não tem ninguém aqui troca a energia para começar bem eu não vou fazer perguntas vou quebrar um pouco a dinâmica mas quero fazer três considerações que eu acho que é importante para esse momento de reflexão que nós estamos vivendo nesse período de crise nós estamos em pleno golpe e uma das maiores preocupações que nós temos que eu tenho é que as coisas estão acontecendo como se estivesse tudo na normalidade os sindicatos com suas agendas normais as centrais com suas agendas normais a gente discutindo temas gerais enfim querendo se unir querendo sair com a pauta unificada e nós estamos em pleno golpe então essa cegueira pode levar a gente a uma derrota espetacular porque a direita aqui no Brasil os empresários se organizaram num período alguns anos eles vêm se organizando durante todo o período que nós estivemos aí no governo presidente Lula e a presidenta Dilma eles se organizaram tem instrumentos organizados então por exemplo eles têm uma pauta uma agenda legislativa apresentaram no ano trazado 101 propostas para o desenvolvimento do Brasil foram para dentro do parlamento para fazer aprovar toda a sua pauta para isso eles financiaram eles financiaram e tiveram a maioria grande absoluta do parlamento brasileiro estão armados com as suas propostas este ano eles apresentaram uma agenda no judiciário no STF agenda para o judiciário eles estão bem organizados muito bem organizados e preparados para passar os próximos 20 anos não é à toa que eles colocaram para tramitar no Congresso Nacional uma medida que muda a Constituição Federal que é a PEC 241 que vai congelar o orçamento brasileiro por 20 anos não é pouca coisa e nós estamos discutindo ok como que nós vamos enfrentar segunda-feira e terça-feira está previsto a votação em segundo turno na Câmara Federal da PEC 241 não terá mais proteção social toda a política gestada tudo que se construiu vai de água abaixo só com essa medida constitucional e nós estamos na normalidade então não é um ataque ao Brasil a classe trabalhadora brasileira é um ataque a toda essa movimentação que nós fizemos desde o Brasil depois os outros países da América Latina que fomos tendo eleição e fomos mudando e tivemos muitas conquistas nesse período da proteção social da questão do ataque à desigualdade social que tem nos nossos países está vindo tudo de água abaixo a direita está se reorganizando e aí eu diria que não é só na América Latina porque nós temos na realidade uma crise mundial então acho que é importantíssimo a gente fazer essa reflexão porque se nós continuarmos dessa mesma forma nós vamos perder e o retrocesso como eu tenho dito doutor Eymar é civilizatório não é só dos direitos trabalhistas não é só dos direitos sociais que nós conquistamos é também um ataque a esse sentimento um ódio tão grande todas as conquistas que nós tivemos aqui dos direitos das mulheres LGBT dos negros das negras dos direitos humanos tudo atacado para fechar tem uma reforma que vai que está sendo vai entrar agora no Congresso Nacional do Código Penal Brasileiro o relator é o Anastasia eles vão atacar principalmente o trabalho escravo para liberar total aí libera terceirização sem limite libera tudo passa o negociado sobre o legislado a terceirização já está aí na eminência de vir também para a votação então todo o que está todo o ataque ele é mundial e eu dizia assim nós fazíamos uma campanha quase difamatória contra a CLT porque a gente era muito mais para a esquerda e essa CLT tinha sido forjada daquela forma e tal hoje nós estamos desesperadamente querendo segurar o que foi votado na CLT em 1943 e aquele estado de bem-estar social que nós sempre criticamos nós agora estamos quase de joelho para poder não deixar perder esse estado de bem-estar social porque o povo nos nossos países e a classe trabalhadora nós vamos sofrer muito nesse próximo período então é muito importante a gente se organizar ter o apoio dos advogados dos juristas daqueles que formulam também mas está difícil a vida mas eu tenho esperança Porto como a Graça é minha chefe eu deixei a tela falar um pouco mais mas você não é então eu peço desculpa eu não vou poder falar de pé que eu estou com o pé engessado não vou conseguir falar eu sou porto sou advogado e antes de tudo eu também quero fazer parabenizar a LBS pela iniciativa tem sido um debate extraordinariamente importante e riquíssimo e eu gostaria de trabalhar um pouco a partir daquilo que o Mauro de alguma maneira iniciou aparentemente a partir de 2008 tem havido uma disputa que podia ser sintetizada num brutal processo de transferência de renda de redistribuição de renda dos mais pobres para os mais ricos e isso para ser feito não pode ser feito pelos meios democráticos e essa é a grande questão que eu gostaria de ouvir de você porque isso tem que ser feito a partir de algum nível de legitimidade e quem confere essa legitimidade eu falo a partir da experiência aqui do Brasil então há uma relação quase íntima entre a mídia o judiciário e o sistema financeiro de uma maneira absurda e sobre isso eu queria ver a expectativa que vocês têm em relação a qual é o papel que o judiciário pode cumprir nesse processo de legitimação desse processo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos bom 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 alguém mais alguém mais quer se inscrever então encerramos as inscrições e passamos a minha por favor bom bom pablo sindicato de curitiba e de ése do paraná primeiro ontem eu queria fazer um escobar também na colômbia o plata o plomo então o plata o plomo eu acho que é uma dicotomia que nós temos primeiro lugar eu queria me desculpar ontem que eu fiz uma brincadeira aqui ordem dos advogados banqueiros mas na verdade nem eu estou falando em relação a curitiba hoje que é o ab lá é assim até como assim até porque nós temos lá o novo presidente do brasil que é o moro sem decoro né este juizinho de primeira instância que rasgou a constituição mas vamos lá é minha pergunta seria ao maestro é sobre o movimento podemos na espanha né porque lá a gente viu assim uma emergência social desse desempregado desse jovem sem perspectiva e os sindicatos não souberam dialogar com eles nós hoje temos mais de 500 escolas ocupadas no Paraná né contra o governo mafioso do senhor Beto Rich aquele que manda bala nos professores né e a gente continua com essa dificuldade de diálogo então eu queria assim que falasse um pouquinho da experiência do Podemos a questão argentina né me parece que houve uma tentativa de auditoria da dívida lá da dívida pública e houve um rompimento até com os credores os buitres né os urubus os abutres então eu queria também que ele falasse um pouquinho dessa experiência porque nós tivemos como fazer uma auditoria da dívida não vamos esquecer que a Dilma vetou ela vetou uma auditoria da dívida interna né por quê então às vezes também falta a gente ser um pouquinho mais ousado e avançar no campo justamente de onde eles se fazem fortes né porque hoje pagar a dívida é constitucional ninguém fala que 45% do orçamento 45% um número enigmático para nós vai para rolar a dívida o bolsa juros né então e a Dilma vetou que apoio que ela quer né nós somos sindicatos bancários nós fizemos diálogo com terceirizados sim nós fizemos muito diálogo com terceirizados em Curitiba a gente sempre foi tratado como os vermelhinhos né não é Ana e até com o certo a reprovação do movimento sindical porque às vezes a gente avançava demais então também a gente também tem que refletir sobre essas crianças que hoje estão tomando as escolas né e uma coisa que ninguém quando a gente fala em sindicalismo europeu por exemplo ontem o professor falou o o o o o o o ele falou o seguinte que na Alemanha está melhorando né que os mini empregos estão diminuindo a Alemanha conseguiu com seus bancos o que não conseguiu com os tanques dominar a Europa criar um mercado cativo dos seus bancos europeus está aí o Deutsche Bank metido em tudo que é falcatrua inclusive a dívida da Grécia a dívida pública né que foi auditada com auxílio aqui da da nossa Fatorelli mostrou como é que eles recriaram moeda podre com empresas frias em Luxemburgo e isso foi transferido para quem pagar o povo grego então a gente tem que também fazer um exame da dívida interna e da dívida externa porque isso daí fora Panamapê e assim por diante que o Moro ele não consegue nem achar o Cunha nem o Aécio né ele não consegue então nós temos também que ajudar o senhor o Moro sem decoro então são essas perguntas e provocações porque eu acho que a gente tem que avançar um pouquinho mais e agradecer claro a turma o meu irmão por exemplo do Ministério Público e para ele é vergonhoso ver um Dallagnol fundamentalista batista de uma igreja reacionária norte-americana fazer aquela palhaçada com um powerpoint de estagiário então eu queria pedir essa desculpa mas foi uma brincadeira até porque eu também sou economista e o meu conselho regional é uma vergonha é neoliberal para cacete mas o federal é bom federal né mas o regional lá no Paraná é horrível bom dia meu nome é Samuel eu sou presidente de um sindicato dos trabalhadores da educação sindicato municipal e acompanho alguns sindicatos aqui em São Paulo também eu sou de Embu das Artes município próximo aqui mas trabalhei aqui em alguns sindicatos em São Paulo um problema que eu acompanhei muito nos sindicatos e levando em consideração o que foi falado aqui é a falta de formação na base não nos dirigentes normalmente nossos dirigentes sindicais são muito bem formados mas a gente tem muitos problemas na base principalmente para ter uma renovação sindical então eu queria saber se vocês também enfrentam esses problemas na Europa na Argentina se vocês tem o mesmo problema que a gente nessa renovação e qual o melhor caminho para a gente conseguir essa renovação obrigado agora a última última mesmo companheira Sandra Oliveira minha subchefe mentira bem eu queria fazer uma pergunta o Carlos Cordeiro Carlos Carlão Carlinhos enfim ele falou do corporativismo no movimento sindical e do prejuízo que isso traz eu acho que para além disso tem uma outra coisa que é o sindicalismo ele representa uma elite de trabalhadores que está cada vez menor a gente sabe do avanço da precarização e hoje a gente tem aí no mundo o crowd work o voucher job que a gente falou ontem o mini job a gig economy os trabalhadores cada vez mais vão estar fora do mercado formal o Marcio Postman fez um artigo recentemente falando da uberização da economia do mundo do trabalho como queria saber de vocês como que a Europa está enfrentando isso como esses trabalhadores estão se organizando como o movimento sindical está lidando com isso e quais os espaços as possibilidades de negociação para esses trabalhadores que ou a gente volta um olhar para ele ou realmente o movimento sindical hoje no Brasil a gente tem já se deve saber Messias melhor mas eu acho que em torno de 17% de sindicalização acho que na Europa menos como que a gente vai lidar com isso muito bem bom agora eu passo vamos começar pelo Francisco e depois pelo Tomada 10 minutos para cada um sim fala um ringuinho 15 minutos para cada um o problema é que temos que almoçar porque o outro seminário da tarde começa as duas é por isso vou tentar agrupar algumas das questões por temáticas vou começar pelo final a pergunta sobre o sindicalismo europeu e seu papel durante a crise se existe ou não na Europa problemas com a renovação sindical e por fim a representação de trabalhadores diante da nova realidade trabalhista precariedade uberização da economia etc já nem deveria estar aqui não eu mas realmente o problema da representação do sindicato é um dos grandes problemas estou falando da Espanha acolher no sindicato as novas realidades do trabalho que não são tão novas como a precarização continua sendo o maior desafio do sindicato e com uma particularidade de algum modo e como uma espécie de exigência do sindicato os trabalhadores mais precarizados jovens mulheres imigrantes são os que mantêm os que têm atitudes mais reivindicatórias no trabalho ou sejam isso é impensável porque a relação entre um trabalhador precário que passa um mês trabalhando numa empresa outros dois meses em outra empresa em outro setor o vínculo que ele estabelece é muito fraco quase contrário ao que foi estabelecido pelo trabalhador fordista de antes ou seja realmente as novas realidades esses são os desafios dos sindicatos eu acho que na Itália tem se avançado mais eu acho que a TGL por exemplo é uma questão que são as novas identidades do trabalho que são representadas tendo presença na estrutura do próprio sindicato nas comissiones obreiras e o RET na Espanha essa questão continua estando pendente tem a ver com a pergunta sobre o Podemos realmente há uma ruptura uma fratura fundamental muito importante entre essas supostas novas realidades e a representação sindical isso foi canalizado através do Podemos e do movimento indignados de 15 de maio em um determinado momento e mantém um diálogo muito conflituoso no qual se manifesta através do Podemos esse distanciamento do sindicato com relação a representação dessas realidades e também existe um total desconhecimento do Podemos do mundo do trabalho isso é muito importante o perfil sociológico das elites do Podemos inclusive dos votantes é de ser jovem bom jovem hoje em dia não se sabe até que idade mas são pessoas jovens e em um momento determinado sua relação com o trabalho não é do vínculo estável do contrato indefinido quase sempre na mesma empresa como era antes e aparece um total desconhecimento do mundo do trabalho nesse divórcio inicial tem se trabalhado muito e estamos recuperando estamos estamos estão aparecendo em atos públicos de organizações de guerra de greve ou seja o Podemos e organizações sindicais estão frequentando os mesmos espaços isso acontece na Europa e talvez seja o maior dos problemas e isso coloca o sindicato em uma encruzilhada nos últimos quatro anos mais de 92% dos contratos são de caráter temporário de dois a três meses o sindicato ainda mantém uma visão fordista eu dou por respondida várias perguntas já porque senão a Silvia vai bater em mim transferência de renda dos mais pobres aos mais ricos e eu diria isso de outra forma transferência de rendas do trabalho para as rendas do capital do trabalho uma transferência entre pobres e de pobres para ricos e de rendas do trabalho para rendas do capital no caso espanhol isso é muito claro pela primeira vez na história democrática aparece uma participação dos salários abaixo de 50% essa relação entre empresários e trabalhadores de 1 a 5 isso é insuportável além do mais isso aconteceu em tão pouco tempo é muito preocupante as relações Europa América Latina depende de quem a gente falar eu lembro que Felipe Gonçalves e os amigos argentinos sabem disso muito bem e comentam isso com muita graça ele chegou aqui estou falando da Argentina claro chegou com a bandeira da flexibilização como como a última tecnologia em matéria de trabalho e se você não comprar essa tecnologia você estará totalmente perdido em outros casos esse discurso não era feito ele era combatido era um período no qual a Espanha e a Europa em geral estavam crescendo 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 e era muito difícil lutar contra o êxito da flexibilidade laboral isso por um lado depende das pessoas com as quais falarmos a outra questão é que começa a mudar na Europa o piso de direitos que havia na Europa estava muito acima do que estabeleciam os tratados internacionais portanto a solidariedade dos trabalhadores bem não existe literalmente agora começa a surgir precisamente através da terceirização e das cadeias de valor onde os trabalhadores começam a entender qual é a situação real mas apenas em função do que eles têm vivido vamos ver por exemplo assistência remota em matéria telefônica pela primeira vez em 15 anos que nos dá vista de quais são as condições de trabalho na América Latina no Marrocos e onde seja que for logicamente o estado é ausente CETA TTP disse isso influencia na negociação coletiva claro é a renúncia dos interesses coletivos dos trabalhadores no caso do TTIP é claro porque os países que ratificam e a Espanha é um deles ponto é claro que afeta a negociação coletiva no caso da Espanha também houve uma forte mobilização nesses dias concretamente esta semana eu já não sei que dia é hoje eu cheguei no domingo vou embora amanhã mas existe um problema adicional a autorização para o CETA o tratado entre Canadá e a Europa será dada por um governo em funções esse é um problema que se soma a incidência que esse tratado possa ter na negociação coletiva a questão da negociação coletiva o impacto da negociação coletiva foi real e a estratégia sindical não é unânime existe uma estratégia sindical que diz nós resistimos apesar do ataque forte do poder político e outra que fala sobre os resultados da negociação coletiva em termos de perda de negociação coletiva e pela queda das convenções coletivas do setor e os incrementos das convenções coletivas por empresa claro que uma convenção coletiva por setor é mais abrangente por empresa tem menor cobertura isso é lógico mas devemos somar a isso que as maiores doses de flexibilidade estão nas convenções por empresa e não por setor e as condições de trabalho se veem degradadas a relação entre a autonomia individual e a autonomia coletiva bom na Espanha existe uma prática consolidada de garantia da prática sindical que consiste em que não se pode esvaziar a convenção coletiva através de acordos individuais em massa e isso aconteceu com os bancários Carra Madri uma grande filial de caráter pública paga pelos espanhóis hoje todo desperdício da sua dirigência mas hoje faz uma convenção coletiva mas manda cartas individuais aos trabalhadores para que eles possam aderir a novas negociações de jornadas de trabalho ou salário os tribunais decidiram que isso vulnera a negociação coletiva e implica uma violação do direito de liberdade sindical nesse sentido a relação entre autonomia individual e coletiva ainda está bastante clara na Espanha última pergunta e desculpem se eu esqueci de alguma a outra pediram para a gente aprofundar um pouquinho na Espanha foi e continua sendo um instrumento jurídico que pretendia incentivar por parte do empresário a negociação coletiva o que quer dizer isso que terminada a vigência da convenção coletiva o que era previsto é que as condições de trabalho continuassem vigentes até a renovação da convenção coletiva que não era nunca negociada ela ia sendo procurada então mantinham as condições anteriores mas as cláusulas sobre as relações entre empresários e sindicatos decaíam com esse instituto jurídico mas dar um prazo de um ano a partir do término da vigência da convenção e se não se vai ser aplicada o de um ano a partir do que a partir do um de um Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. achava que estava certo isso. Uma vez consolidado isso, começaram as demissões no setor privado. As demissões do setor público deram, assim, uma pedra livre para os usuários para dizer, olha, vocês podem demitir a verdade, que está tudo certo. Juridicamente está permitido na Argentina, temos um sistema de estabilidade relativa no emprego, ou seja, na Argentina você pode demitir pagando uma indenização. Porém, do lado político da coisa, da perspectiva das políticas, pode haver mais ou menos facilidade para demitir. E nos nossos tempos atuais, ocorreu essa facilitação da questão das demissões. Anteriormente, isso não estava acontecendo, e agora voltou a acontecer. Então, como eu dizia, estamos novamente no ano 2000. Essa é a sensação que nós temos, e em particular, no que se refere à negociação coletiva no setor público, que está muito consolidada na Argentina, eu acho difícil, mas não impossível, é claro, que eles possam arrasar com a nossa negociação coletiva. Você, Silvia, comentou sobre a província de Buenos Aires. O que aconteceu foi que foi estendida a negociação coletiva aos trabalhadores municipais. Porque na Argentina, todos os setores públicos nacionais e provinciais, que seriam estaduais, no regime de negociação coletiva, e os municipais, que é o setor mais reduzido, ainda não estavam. Agora, eles tinham sido incluídos, os municipais, muitos municípios já têm negociação coletiva. A província de Buenos Aires, que é o estado mais importante, o maior do país, não havia regulamentado essa lei ainda. E o que a governadora fez foi dizer que ela não vai regulamentar essa lei no momento, e paralisou a negociação coletiva de todos os municipais da província de Buenos Aires. Mas isso faz parte de uma ofensiva geral contra o setor público, que essas são apenas as primeiras manifestações. A questão da ultratividade, o Francisco me fez rir quando ele contou a questão do Felipe Gonçalves, porque foi assim mesmo, Felipe Gonçalves era a modernidade, deslumbrante modernidade, tudo o que ele fazia era progressista, democrático. Depois ele voltou como representante das empresas, mas isso foi só depois, na outra vida do Felipe Gonçalves. Mas nós compramos essas ideias, nós também queríamos ser modernos. Mas sobre a ultratividade, que foi a discussão desse tempo, durante os anos 90, foi instaurada uma lei pela qual se derrocou a ultratividade. A Argentina tinha regime de ultratividade. E nos anos 90, foi sancionada uma lei que derrubou a ultratividade. E nós, pela reversibilidade, derrubamos a lei que derrubou a ultratividade. Então, hoje temos novamente o regime de ultratividade. E quero fazer dois comentários. Gente, dois comentários. Primeiro, eu tomo os conselhos do Francisco, do que eles estão fazendo, porque eles vão voltar para atacar a nossa ultratividade. Então, eu vou tomar as suas soluções. O outro comentário é, cuidado, existe um aspecto negativo na ultratividade, que é que os sindicatos param na ultratividade e acabam se tornando conservadores. Isso não é bom, acredito. Bom, na Argentina não foi positivo. As grandes convenções coletivas na Argentina são ainda do ano de 1975, em termos de condições de trabalho. E o mundo mudou absolutamente. Ninguém pode dizer que é bom manter uma convenção coletiva do ano de 1975, porque a própria patronal faz o que quiser dizendo não, a convenção não permite. Se eu preciso colocar quatro pessoas cuidando da curva do cano e hoje não tem nem cano nem curva, e o que é que se aplica? A discricionalidade da patronal. Então, precisamos ter cuidado. Eu entendo a questão defensiva importante da ultratividade, mas digo, e estou me referindo ao caso argentino, porque tivemos 12 anos de relação de força a favor dos trabalhadores, claramente, e então o critério de se respaldar na ultratividade pela fraqueza do sindicato não era real. E não foi mudada. Principalmente porque havia algumas cláusulas obrigatórias relativas aos recursos financeiros que não sabiam se poderiam ser renovadas. Então, não é triste a verdade porque ela não tem remédio, citando o poeta espanhol. Abutres. Bom, é um tema muito complicado, mas vou falar rapidamente. Com o grande processo de desendividamento feito pela Argentina, restaram alguns bônus a preço vil e um conjunto de rentistas, financistas, abutres, claramente, compraram a preço vil. Absurdo, ridículo, não valiam nada esses papéis, mas eles foram plantados perante a Justiça dos Estados Unidos, reclamando que fosse pago o preço real de uma negociação que havia terminado 10 anos antes. E a Justiça norte-americana sentenciou a favor desses financistas e isso tornava essa dívida impagável porque também existia uma cláusula que dizia que se fossem pagos estes bônus abutres a preços reais, deveriam ser pagos estes mesmos preços reais para 72% dos credores que haviam recebido no preço da negociação feita. Ficou mais ou menos claro. Era impossível de pagar. Era colocar a Argentina novamente de joelhos como se não tivesse pago toda a sua... Isso foi resistido com argumentos jurídicos de peso. Nós estávamos já no final do governo. Fizemos uma oferta de pagar a eles o mesmo que havíamos pago a todos os demais credores. de modo a colocá-los em termos de igualdade. Eles não aceitaram. E, bom, nós dissemos que nas condições exigidas não íamos negociar. Talvez, se tivéssemos ganho, as eleições poderíamos ter continuado negociando de outra maneira. Condições impostas, o pagamento era impossível. Não estávamos dispostos a negociar de joelhos. Veio o novo governo, negociou de joelhos, pagou, se endividou, voltou a se endividar a Argentina, que o país vai ter, por gerações e gerações novas, uma dívida da qual já tinha se livrado. São coisas tremendas que podem ser feitas em muito pouco tempo. E pouco tempo é o que eu tenho aqui. Então, simplesmente, só uma coisinha para terminar. Uma piada, a partir da generosidade, da piada do companheiro Jaci aqui, na verdade, a questão não era que eu estava no Ministério do Trabalho. A verdadeira razão pela qual a direita voltou a se unificar e a entrar na disputa do Estado num nível que nunca tinha feito antes com esse apoio midiático e da justiça e do mundo financeiro, foi porque, eu vou exemplificar com um ponto, que é a questão da batalha cultural. foi feita uma pesquisa no ano de 2014, no primeiro semestre de 2014, feita pela Flaxo e outra consultora sobre os valores dominantes na sociedade argentina entre quatro eixos. e essa pesquisa deu que 70% dos argentinos estava de acordo com a política de direitos humanos levada a cabo nos últimos anos, que era memória, verdade e justiça. Essa mesma pesquisa deu como resultado que, em matéria de política internacional, 68% dos argentinos estava de acordo com fortalecer os vínculos na região e não continuar as relações carnais com os Estados Unidos. O outro ponto da enquete era sobre o papel do Estado e 85% dos argentinos entendeu que o Estado tinha um papel muito importante a cumprir na Argentina que não deveria ser um Estado neutro, deveria ser um Estado que estivesse do lado dos humildes e dos vulneráveis. E o quarto e último tema foi a pergunta o que havia que ser priorizado em termos relativos igualdade ou liberdade? 71% disse que era mais importante a igualdade na Argentina. Esse resultado mostrava que nós estávamos ganhando a batalha cultural. Nós estávamos começando a virar um senso comum na Argentina que se estabeleceu a sangue e fogo a partir do galpo militar de 76. Esse senso comum todos sabemos o que significa em termos de ausência de solidariedade, individualismo, salve-se quem puder, neoliberalismo econômico, enfim. Então, nós estávamos conseguindo vencer isso que estão querendo trazer de volta. Mas essa mudança cultural sustancial para sustentar as políticas e continuar contando com os votos da maioria, isso determinou que a direita dissesse basta, nós não podemos permitir que isso se consolide. Essa foi a verdadeira razão. Muito obrigada. a palavra... Antes de dar por encerrado, agradecer novamente os professores Francisco, que já foi chamado de Antônio, mas tem o mesmo nome do Papa, minha gente. Aqui temos uma identidade argentina e espanha, pelo menos, neste contexto. Então, o Francisco, Mauro, nosso ministro e, pelo visto, eternamente ministro, tomada, Silvia, Jaci, todos aqui presentes. E quero lembrar uma coisa. Na mesa da tarde, hoje, nós tínhamos, quando pensamos esse seminário, e o Francisco hoje dizia que devíamos ter começado com o Brasil e terminado com os estrangeiros, talvez para facilitar, inclusive, a eles uma interlocução com o que se passa no Brasil hoje. Mas nós tínhamos pensado exatamente, no começo da escolha da negociação coletiva, a discussão das experiências de negociação. Por isso, a experiência dos bancários, com o convite, está aí chegando o Betão, não vou dizer o nome formal do Betão, mas é o Betão, presidente da Contraf, que acaba de sair de uma negociação importante, emblemática, e, portanto, tem uma história aqui para nos falar e para refletir sobre o nosso momento. Estou vendo também o João Caires, que vem também representando os metalúrgicos, para também trazer uma experiência que é uma experiência importantíssima de negociação no Brasil, mas é diversa da experiência de bancários. Temos também a experiência da construção civil, que é uma experiência também bastante significativa, importante para esse momento, especialmente por conta do que vivemos. Também é importante a reflexão. Tem o Claudio, cadê o Claudio? Claudio está aqui, presidente da CUT, Rio Grande do Sul. Então, a nossa ideia, nessa mesa da tarde, é nós refletirmos as experiências de negociação coletiva. Calma, calma, eu vou chegar lá. Tenho eu na mesa, Alessandra e Messias ainda, vou chegar. Ela quer dirigir o Itaco. Mas aí, veja bem, nós vamos... A ideia é refletir essas experiências. E aí teremos Messias, que foi secretário de Relações do Trabalho, durante o governo anterior. Quanto tempo no Ministério, Messias? Quatro anos, de uma experiência importante, num debate importante, e que se reflete hoje, e como já se disse aqui, a nossa experiência de hoje para o futuro. A Alessandra, que é uma advogada reconhecida, está na Abrat, e tem uma experiência de negociação na área dos rodoviários. Alessandra negocia e é advogada assessora dos rodoviários, e também tem lá uma experiência importante para que a gente possa, então, na mesa da tarde, fechar o nosso seminário com as experiências brasileiras, refletindo um pouco, ao final, a nossa conjuntura e a questão dos ataques que temos. O Mauro ponderou muito bem os pontos que o Mauro levantou aqui. Certamente nós vamos trabalhar na última mesa, tentando fechar e tentando pensar um pouquinho como é que nós, a partir dos nossos espaços, podemos contribuir com a resistência e o crescimento. A Bíblia é um grande espaço que o Mauro levantou aqui. A Bíblia é um grande espaço que o Mauro levantou aqui.